Ai ai, é doutor Deolano, você perdeu a live de novo né, tá assistindo depois que acabou, mas olha só, deixa o likezão aí que seu like é muito importante hein, e amanhã 7 horas da noite, vamos tá ao vivo de novo, então aparece aqui um pouco mais cedo pô, pra você acompanhar a gameplayzinha de qualidade ao vivo, valeu rapaziada, e pro meu chat que tá assistindo, deixa o likezão e se inscreve hein, vambora. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Rapaziada, pausando aqui pra dar um aviso pra vocês Pelo que eu entendi, o boteco aí da lojinha tá mutando Quem tá falando com caps locks, tá? Que pra quem não sabe é a letra maiúscula Mandando tipo, começa, gritando, tá ligado? Então dá uma maneirada nas palavras aí pra você não tomar, ó Plau! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau. 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 Don't believe in anyone, I believe I'm self-made, yeah. Yeah, let's go. Catch me at the top, sick of shots of Patron. I will never stop till the world is my home. I'm about to pop, everybody's gonna know. When the beat drops, they be yelling, be ho. Girls in crop tops, drop tops at our shows. Mini skirts, rock, got us all like, whoa. All the pretty ladies lined up, Ron, bro. Driving me crazy, I just wanna take them home. Got it on lock, yeah, you can call me pro. Parties on the blocks, make sure the girls know. Now it's getting hot up in here, I don't know. Think Nelly had it right, better take up all your clothes. Future's looking bright, now I'm fighting for the zone. Three years of my life, I can't wait for you. Me escuta aí, rapaziada. Todo mundo me ouvindo? E aí, chat, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu demorei pra aparecer hoje porque vocês não acreditam. Eu fui fazer a manutenção do adaptador, colocar as fitas isolantes e tal, porque vocês sabem que fica desconectando toda hora. E aí, o que acontece? Eu não achei minha fita isolante. E aí eu tava procurando, só que eu não achei, cara. Então eu tô ferrado, eu vou fazer live assim, ó. Liso, mano. Isso daqui vai desconectar muito. Eu vou dar um capa, vai ficar tela preta. Enfim, espero que não, né? Mas qualquer coisa, eu peço pra alguém uma fita isolante de urgência aí. E é isso, mano. É isso. Já deixa eu até mandar uma mensagem aqui, pra eu, né, me prevenir. Então, chat, é o seguinte. Como muitos de vocês já sabem, tá rolando a lojinha do canal, tá? A lojinha do canal nada mais é do que uma premiação pra você, espectador que assiste as lives. Você acumula ponto assistindo live e você pode trocar por recompensas. Aí cada lojinha tem sua recompensa, né? Na nossa, por exemplo, se você ver no link que tá na descrição aqui dessa live, tem PC Gamer, tem Pix, tem Playstation 5 e tal. Só que o que acontece? Eu acredito que o bot não esteja lendo os pontos. Que ele não esteja reconhecendo. Por quê? Porque a princípio não era nem pra ter bot falando os pontos, né? Pra não ficar aquela parada de pontos, pontos, pontos e tal no chat. Aí eu queria que fosse da seguinte forma. Tá o link da lojinha na descrição. Caso você queira consultar a quantidade de pontos que você tem, você pega no link na descrição. Mas o boteco tá aí no chat, né? Que esse boteco do Streamlabs, pra quem não sabe, é da loja. Então ele tá vinculado com o chat, ele é a DM e tal. Aí tá o boteco aí, mandando os pontos, né? Todo mundo zerado, duro, banindo. O boteco tá banindo geral. Ele tá banindo as pessoas que estão, tipo, gritando, né? Gritando, entre aspas. Porque, pra quem não sabe, o grito da internet é o Caps Locks, que deixa a letra, a frase maiúscula. Entendeu? Então se você manda uma risada toda, é maiúsculo, ou se você fala uma frase igual o cara tava, zero foco! Tipo, em Caps Locks. Tomou. Tomou, fi. Tomou do boteco. Tomou três capas do boteco. Foi mutado, entendeu? Então evitem tá falando com letra maiúscula no chat, até que eu corrija esse negócio do boot. Só que eu acho que já foi, hein? Eu acho que já foi, mano. Esse boteco não tá mais... Não tá mais, é... No chat não, né? Deixa eu fazer um teste. Eu nem sei qual que era o texto. É points? Exclamação pontos? É points ou pontos? Alguma coisa assim. Aí ele tava falando. Mas enfim, qualquer coisa, se você quiser consultar a sua pontuação, é só ir lá na descrição que vai tá o link. Eu não recomendo você ficar indo toda hora, né? Você que tem ansiedade. Só vê se o ponto tá contando. Se o ponto tiver contando, assiste a live até o final. Aí no final você consulta. Por quê? Porque o tempo que você sai da live pra ir lá, você já tá perdendo os pontinhos, irmão. Entendeu? E é uma corrida. É uma corrida contra o tempo pra ver quem vai conseguir o PC, quem vai conseguir o PlayStation, né? Se eu tiver de bom humor, eu posso colocar dois. Pô, sei lá. O Fernandinho pegou um PC, só que o Joãozinho também queria. Pô, Freiton, ele vai disponibilizar um PC pro Joãozinho também, se vocês merecerem, né, rapaziada? Então, muito like aí na live. Já tamo com 6 mil likes. Bora bater 8K. Se bater 8K, eu coloco dois PC na loja, mano. Dois PC na loja pra resgatar, tá? Até porque o PC é PC gamer, rapaziada. Não é barato não. É as melhores placas de vídeo. O monitor é o melhor, né? Pô, 160 hertz. O tecladinho vai ser aquele... Tá ligado? O mouse sem fio. Se bem que esse mouse aqui é uma nhaca, mano. Eu comprei, ele tá bugadão. O scroll não funciona. Entendeu? Paguei 600 quanto, né? Que isso? Tem um botãozinho. Ih, desligou. Desligou. Caraca, eu fui saber desse botão agora. Agora ligou, ó. Ó o RGB aqui, não dá nem pra ver. É azul, né? Meu quarto é todo azul. Mas enfim, deixa eu ver se o mouse tá funcionando. Tá. Então, pô, o PC vai ser o PC com os melhores periféricos possíveis. Óbvio que não vai ser um PC do Alanzoca, RTX 5000, entendeu? Mas é isso, mano. Minha net deu uma lagada aqui. Voltei. Quer dizer, na verdade, eu preciso falar. Eu chutei o cabo de internet. É porque o cabo de internet... Foi mal, foi mal. Foi mal. Foi mal. Chutei de novo. Chutei de novo. Rapaziada, a minha live tá igual o WhatsApp, tá ligado? Quando o Mark Zugenberg chuta, ele tropeça nos fios, aí o Zap fica fora do ar por, sei lá, uma semana. Uma semana não, algumas horas, né? Nunca fica uma semana, é muita coisa. Eu tô igual o Mark Zugenberg aqui tropeçando no fio. Aí eu fui lá atrás e encaixei ele. Depois eu tenho que fazer um planejamento melhor de quarto, né? A verdade é essa. Tipo, pô, o que tem a ver? O cara faz live e aí tem mó fiozão de internet passando aqui. Se o Raja passa e tropeça no fio, F live. Se eu chuto sem querer, F live. Eu chutei de novo, tomara que não caia. Mas enfim, é isso aí, rapaziada. Deixa o likezão aí, ó, no 3, hein? 1, 2, 3. Se você é humildinho, vai deixando likezinho, porque tem muita coisa boa na live de hoje. Além da lojinha, tem também atualização, é claro, né? O principal atualização do Free Fire, mano. Mudou muita coisa. Mapa de neve, personagem novo, Buff, nerf de arma. Temporada da ranqueada. A temporada eu acho que não resetou. Se eu não me engano, ela reseta hoje de madrugada. Aí amanhã o Freitioni já tá como? O Freitioni já vai começar na maratona. Gravar um videozinho do Ouro ao Mestre, Solo vs Squad, que tem que ter. Esse vídeo é o hype. E, mano, por falar em vídeo, rapaziada, eu tô triste, hein? Qual que é a... Eu acho que é essa tela que mostra, né? No OBS, calma. Eu tô triste, hein, rapaziada. Vocês viram o que aconteceu com o meu vídeo hoje, mano? Pô, eu tô deprimido, mané. Dei minha vida aqui, ó. Ó. Partidas impossíveis na Liga Desafiante Solo vs Squad. Tomou mais 18, mané. Que é a restrição de idade, né? Então ele não recomenda a live pra ninguém do YouTube. Porque só pode assistir quem é maior de idade. E aí ele não vai recomendar pra ninguém. Porque quase... Quase não desde... Meu amigo... Meu amigo... Agora não fui eu não, hein, tropinha. Agora não fui eu não, mano. Essa internet tá de carrozada. Tá chovendo? Pô, vocês viram que eu abri a janela ali atrás? Se tiver chovendo é por causa disso. Porque aqui em Ilha Bela é assim, rapaziada. Choveu... Entendeu? Deixa eu ver se a outra tá funcionando. Ah, a outra internet tá funcionando, ó. Oxi. Essa daqui tá cansada, irmão. Essa internet aqui tá cansada. Mas eu sou igual o Julius. Eu tenho dois Wi-Fi. Tá entendendo? Tá pensando que eu tenho dois Wi-Fi? Eu vou trocar, rapaziada. Né? Só pegar o... O conector e... Colocar no outro. Vocês acham uma boa ideia? Quem acha uma boa ideia floda boa? Floda boa aí que eu vou fazer isso. Porque essa tá travando toda hora, mano. Netpedra, cara. Pelo amor de Deus. Nunca vi. Retirei a consulta pelo chat. Agora não vai mais aparecer. Agora tá só pelo site mesmo. Tirei o flood do caps. Aumentar a quantidade do caps pra não banir geral. Ah! Aí, rapaziada. Fizeram a boa já na loja, hein. Agora não dá pra você consultar pontos pelo chat. Só pelo... Pelo site mesmo. E ele também fez com que o boot não banisse mais ninguém. Então agora tá liberado, rapaziada. Não, tá liberado não. Não vai bagunçar também, hein. Cuidado com esse caps locks aí que o boot não bane, mas o Freitone tá um fire, filho. Fica de marola e vai tomar logo os três capas. Valeu, Romário. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado pelo membro. Valeu, Isa. Galera, lembrando que membros e tal, superchat, não ganham pontos a mais, tá? Todo mundo recebe de maneira igualitária. O que vai definir mais pontos ou menos pontos vão ser lives em específico. Exemplo, pô. Sábado vai ter personagem novo, então eu quero que a live bombe. Eu quero muita gente, muito movimento no chat. Então eu vou aumentar a pontuação. Nessa live em específico de sábado, a galera vai receber três vezes mais. Isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer aí em algumas vezes. Só que eu aviso vocês com antecedência no Instagram, é óbvio. Pra ninguém perder, porque não tem como, né? Você tá aqui assistindo a live focado pra resgatar seu prêmio, seu PCzão, seu Play 5, pra jogar um Good of R do Cleitão. E aí do nada o Freitione chega, pô, três vezes mais pontos numa live em específico. Aí você não sabe e fica pra trás. Aí é embaçado, né, rapaziada? Não tem como. Barbaridade. Valeu pelo superchat, Julinho! Cadê meu amigo But? Saudades. Fala, Freitione, seu lindo. Bora de lojinha? Rapaziada, o Julinho, ele é muito rato. Você resgatou foi um PC gamer lá na loja do Nobru? Foi, Julinho? Eu não sei qual foi, eu sei que ele resgatou uma das principais recompensas, mano. Que ele postou, se eu não me engano, no Twitter, aí eu vi. Ou foi um PC gamer, ou foi um PlayStation 5. Entendeu? Mas, mano, seja lá o que foi, foi embaçado, irmão. Agora ele quer... Ah, o bonito resgatou um Play 5 lá, agora ele quer pegar um PC aqui. Julinho, eu vou te banir da minha live. Eu vou banir o Julinho, rapaziada. Quem quer que eu dê bano o Julinho em rato de live, entendeu? Ele buga, chat. Ele buga. Enquanto você tá recebendo um ponto por minuto, ele recebe cinco. Ele é hacker. Quem quer que eu bane o Julinho, manda eu. Só manda eu que eu dou ban ele. Mandou um superchat de 10 pila pra mim agora, ó. Perdeu foi tudo. Perdeu tudo. O drama de Julinho, morando de aluguel. Valeu pelo superchat, Mário. Uso baguera ou likezão hoje. Ah, sabe muito, sabe muito. Baguera, likezão. Meus primeiros pets que eu tive no Free Fire. E por falar em Free Fire, bora dar uma olhada aqui, porque tem muita coisa pra ver. Tá? Teve atualização, então a gente não pode enrolar muito aqui. Mas é isso, rapaziada. Deixa o like. Já tamo com 10 mil likes. Bora bater 15k, chat. Clica no gostei aí. Faz a boa. Só ganha ponto quem deixa o like, hein. Ó, ó. Queria falar nada não, mas só ganha ponto quem deixa o like. Ó, nem gosto do Freitas. Vou lá na live dele só pra ganhar coisa na lojinha. Você vai ter que se inscrever, porque só se inscrevendo pra mandar mensagem no chat. E vai ter que deixar o like, porque só deixando o like pra ganhar ponto. Então você vai ser o hater que eu mais vou amar em toda a minha vida. Tô brincando, rapaziada. Beijo pra todo mundo. O like não é obrigatório, mas se vocês quiserem ajudar também, tá? Com like ou sem like, você recebe ponto do mesmo jeito. Só que, ó. Já tamo com 11 mil. Mil pessoas não tinham deixado o like. Só deixou por causa da lojinha. Mas beleza, mano. Deus tá vendo. Deus tá vendo. Ai, deixa eu conectar essa placa aqui. O cabo tá lá no chão. Aí depois eu me pergunto, né, o porquê que fica desconectando. Mano, eu trato o adaptador também como se fosse, sei lá, uma bostinha. Tava jogado no chão. Vamos ver? Torre de tokens. Mano, esse evento tá aqui ainda. Esse evento cansado. Evento pedra. Valeu pelo membro achadinhos. Obrigado, seja bem-vindo. Frifas. Ué, tá tela preta, mano. Ih. Ah, agora foi. Mano, eu acho que tá desconectando, hein. Deixa eu ver. Ah, não tá desconectando, não. Ó, ó. Puxei capa. Gelo agachando. Hum, tá de boa, ó. Tá de boa. Não tá dando ruim não, rapaziada. Coisa linda. Então tem a torre de tokens aqui. Só tá lagado, né. Eu atualizei o Free Fire. Tomara que eles tenham melhorado o desempenho do jogo. Porque, mano, meu celular tá pedindo socorro. Quase não tá dando conta. Só aqui nessa tela, ó. Tela preta. Um banner de evento. E umas faisquinhas saindo da tela. Já tá lagando. Eu tô percebendo que o FPS tá baixo. Não gostei. Vamos ver. Aumentar aqui o som do jogo. Alguns tickets. Ó, rapaziada. Eu atualizei, né, óbvio. Porque eu não ia ficar atualizando o Free Fire na live. Só que eu não vi nada. Nem nada de novo aqui. Só o lobby, né, óbvio. Eu entrei no Free Fire pra ver se tava atualizado e eu vi esse lobby. Que, na minha opinião, ficou bem bacana, né. Rapaziada, eu não aguentava mais o lobby da atualização passada. Aquele dourado que ficava saindo brilho. Mano, que lobby pesado. Que lobby pesado. Você montava um grupo, o celular crachava. O celular crachava, entendeu? Mano, isso porque, pô, modéstia à parte, eu jogo no iPhone, rapaziada. Todo mundo sabe que o iPhone é outro nível de desempenho, né. Imagina tu abre o lobby no J1 Pocket. Maluco, o celular vai criar perna e sair correndo. Ele vai desconectar aqui da live, vai criar perna e vai sair correndo. Ele fala, socorro, não aguento mais. Tava travando muito, mano. Esse daqui parece que tá mais otimizado. Será que tem alguma mudança aqui em configuração? Ô, chat, vai me dando um guia aí, tá? Um caminho. Vocês que são ratinho de Free Fire, vai me falando tudo de novo pra eu consultar aqui, pra gente ver na live. Porque, mano, eu entrei no jogo agora. Você já sabe tudo que tem aqui de especial pra eu ver, entendeu? Ah, Freitas, quero que você veja esse mapa, essa skin. É só falar, irmão. Valeu pelo superchat, Dark. Tamo junto, irmão. Manda teu ID aí, parceiro. Ganha só deixando like, Freitas? Não, André. Na verdade, você ganha ponto interagindo no chat. Tá? Essa é uma regra, rapaziada, do YouTube. Pra ganhar ponto, você tem que mandar mensagem a cada 15 minutos, tá? Então, pô, sei lá. Não tem o que falar. Manda um K. Manda um KKK. Dá risada. Dá risada. Sei lá, mano. Eu tô mó... Uma situação mó triste aqui. A gente tá fazendo motivacional na live e você manda um KKK. Só pra garantir seus pontos. Entendeu? Isso é uma regra do YouTube. Eu perguntei pro programador se tinha como tirar. Até porque pra rapaziada não tem que ficar mandando coisa que nem quer no chat, entendeu? Só que ele falou que não tem como, porque é da plataforma. Valeu pelo membro, Black. Enfim, vamos lá. Deixa eu dar uma bizoiada aqui. No lobby. Além do lobby, óbvio, o design dele, né? Eu não tô vendo nada de novo, não. Ó, tem um sinal de Wi-Fi aqui em cima da bateria, tá vendo? Onde eu tô clicando ali, ó. Tem um sinalzinho de Wi-Fi. Isso significa que o quê? Que eu tô jogando no Wi-Fi? Deve ser, né? Se eu colocar o 4G. Será que aparece 4G? Eu nem tenho chip nesse celular, senão eu faria o teste. Ah, tem algumas coisas no correio que eu vou ver daqui a pouco. E aí, rapaziada? Por onde que eu começo? É muita coisa, mano. Tem nota de atualização? Aqui, ó. Resumão da atualização. Novos itens no Barrel Royale. Hum. Chegou. Cartão de habilidade ativa. Evelyn e do Crono. Ah, o Pinóquio tá flodando aqui. O Pinóquio quer muito um daozinho, rapaziada. Ele tá querendo. Ele tá querendo um daozinho. Daqui a pouco eu falo com o Pinóquio. Chegou o cartão de habilidade ativa. Chegou o portal. Esse portal, mano. Ele tinha no Nova Terra, né? Eu não sei como vai ser isso na ranqueada. Eu acabei de bloquear o Pinóquio. E aí? Calma aí. E aí, ô narigudo? Calma aí, pô. Porque você me tirou da lista numa alta conta, cara, pô. Eu te tirei? Tirou, cara. Eu nem entrei no jogo. Como é que eu te tirei? Cara, foi o Nativa, mano. Foi o Natividade, Pinóquio. Ele que tava gravando o vídeo na minha conta. A culpa é dele. Eu nem joguei aqui, pô. Eu vou matar o Nativa, velho. Eu vou matar o Nativa. Ei, qual foi? Calma aí, calma aí. Deixa eu ver. Caraca, ele te removeu, Pinóquio. Ele me removeu, Freita. Deixa eu dar um salve no Nativa. Que vacilão, mano. Que vacilão, mano. Caralho, mané. O Nativa nem recebe mensagem. Ô, Freita, vem agora, Freita. Ele nem recebe meu vagabundo, mano. Como é que você vai saber o item da minha outra conta se nem eu tenho ela adicionada aqui? Me recusou. Tu não tem ela adicionada? Não, aqui nesse conto não, pô. Ei, Pinóquio, tu rodou, irmão. Ah, mas você tem essa daqui adicionada, ó. Já é um ponto, já é, né? Eu não quero essa. Eu quero a outra vez. Caralho, você tá humilhando mesmo, né? A minha amizade aqui, irmão. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte pra ficar igual. Ficar justo. É, já que eu não tenho aquela, eu vou remover essa também. Valeu, Pinóquio. Tamo junto, mano. O Pinóquio vai ficar doido, quer ver? Quer ver? Ele vai ficar doido. O menino vai ficar doido, rapaziada. Eu não remover, é sério. Eu não removi a conta dele, não. Foi o Nativa, certeza. Olha o Lab. Olha o Lab. Música, meu amigo. Cada um do chat tá falando uma coisa. Vamos ver com calma. Calma aí. Eu não vou remover o Pinóquio, não. Tá doido? Deixa eu ver aqui os eventos. Atualização, novidades. Ué, não era essa daqui que tava aparecendo? Resumão da atualização. Ih, galera, perdi. É, tá vendo? A culpa é do... Aqui, ó. Não, não é esse não. Calma. Que tinha... Aí, achei. Balcão de informações. Isso daqui não é o radar de safe? Tá falando que é novidade da atualização. Não entendi. 17 de novembro a 1 de dezembro. Cartões de habilidade... Ah, é por temporada. Do dia 31 de outubro até o dia 17, os cartões disponíveis vão ser o do CR7, né? Da habilidade do... Sim. E o da Evelyn. Já tá validado, então. A partir de hoje, essas duas habilidades estão disponíveis pra compra. A partir do dia 17, vai ser o Alok e o Romero, que é o do drone. Ah, novo drone. Drone de cura. Meu amigo, será que isso é bom, mano? Nova mina. Torreta. Essa daqui, nossa. Deve arrancar um dano da peste, rapaziada. Se uma mina não derruba um caba, essa daqui vai derrubar o peão na hora. Aí, do dia 1 de dezembro ao dia 15, habilidade ativa da Steffi... É Steffi, né? E a do Quenta. Duas habilidades ativas de boteco. Eu não acho que vai fazer diferença, não. Acelerador de gel. Armazém de gel. Potencializador de gel. Que isso, mano? Que isso, doido? Muita coisa no gelo vai mudar, hein? Do dia 15 de dezembro ao dia 31, cartões da A124 do Skyler. Essa daqui tá OP, hein? Beleza, essa daqui é o resumão da atualização. Fichas, atualização de personagem, reajustes nas habilidades do Jai, Joseph e Nikita. Me falaram, rapaziada, que o Joseph tá apelão, hein? Eu não tenho certeza. Depois eu vou ver. Mudou também o Wukong, Suzy, Romero, Romer. Oxi, ali tá escrito Romer. Eu falo que a Garena é analfabeta, vocês não acreditam em mim? Romer. É o pai do Bart, aqui, ó, dos Simpsons. É Romero, bicho burro. Eu falo que quem atualiza o jogo não joga. Exemplo disso, né? A Trogon. Se o cara que atualiza o jogo jogasse, eles não fariam o que a Trogon, né? Fosse uma máquina de destruição. Porque eles iam passar raiva também. Aí eles não sabem nem o nome do personagem, ó. Romer, Romer Simpsons. Mudou também o Nairi, Dimitri, Tiva, Sônia e Orion. Ah! Não gostei. Asmei. Pelo que eu vi na mudança da Sônia, cara, não mudou quase nada. A diferença é que o ponto de escudo dela diminuiu um pouco de HP. Eu não acho que vai fazer diferença, não. Habilidade reajustadas. Agora as habilidades ativas ficam disponíveis para serem usadas ao pular. Nossa, mano. Tipo, fala uma habilidade Hakuda aí que você vai ativar pulando. Sei lá, mano. Tu vai pular e ativar o Tatsuya, tá ligado? Vai virar um pássaro. Vai sair voando, irmão. Rapaz, pular e virar o Ukongi. Ah, o Ukongi eu acho que não vai mandar muita coisa, não. Mas, meu amigo... Aí tem o novo personagem Ignis que faz uma parede de fogo. Tá bom, né? Beleza. Daqui a pouco a gente vai testar ele. O brilho da glória obstrui a visão e causa dano de queimadura oponentes e parede de gel. Fechou, irmão. Vamos comprar ele. Dá pra comprar já, né? Ou é aquele tipo de atualização que o personagem chega no final? Maluco, a do Orion. Rapaziada, atualização. Na capa da atualização tava o Orion. Falei, esse personagem é o Hype. Tô ansioso pra testar ele. Atualizou o jogo no dia 1º. O Orion veio no dia 30. 30! Eu já tinha até desistido. Sistema de guilda 2.0. Asa delta para 4 jogadores. Olha! É o trono do Papai Noel. É o Papai Noel e suas renas. Agora dá pra usar 4 pessoas no asa delta? Ah, é da guilda. Tudo isso daqui é da guilda. Tem o emote do bandeirão, que é aquele bandeirão dourado, né? Tem o título de guilda regional. Olha só que moral, hein? Rapaz, na hora que aparecer lá a guilda regional vai todo mundo querer entrar, mano. Pacote de voz? Como assim pacote de voz? Será que eu vou conseguir falar com os meus inimigos? Aê, mano. Seu boteco, toma. É da galera. Já pensou? Ai, meu Deus. Sistema de guilda 2.0. Ajuste nas armas. Mudou a Rambão, XM8. Foguetinho, Mini Use. A Mini Use, pelo que eu entendi, foi nerfada. Fiquei muito triste. E a M10-14. Ah, essas daqui foram nerfadas, né? Foguetinho, a Mini Use, a M10-14. E a XM8 e a Rambão foram melhoradas. Entendi. Novas punições por comportamento tóxico. Ô, caramba. Agora você não pode startar a partida, porque você ficou ali, ó, AFK, que é indisponível, né? Quando você não participa do jogo, você toma essa punição. Antigamente era credibilidade. Mas agora parece que, ó, no start... Não, no start... Do ito a ficar. Rapaziada, relaxa. Vocês estão com o pai, tá? Eu sei que vocês não são fluentes em inglês, mas eu posso explicar o que tá escrito. No start. Sem estrelas. Do ito a ficar. Né? Você... Calma aí que pra usar os meus talentos... Inglísticos. Eu preciso molhar a... A fala. No start do ito a ficar. Você não ganha estrelas, pois você ficou indisponível, tá? Então, basicamente, se você não jogar a partida, você não vai receber estrela na próxima partida. Fechou? Então é isso. Eu gostei, porque acabou com os teladores, né? Eu tenho certeza que os teladores, eles tentam me telar, aí eles veem que não caiu comigo, eles cagam pra partida. Então, o que eles devem tomar de punição, de credibilidade, agora eles vão perder estrela. Ou seja, enquanto eles estão travados, eu tô subindo. E aí eles não vão conseguir mais cair comigo. Nossa! Nossa, asmei. Notificação de aniquilação de equipe. Ah! Isso é maneiro! Nossa! Isso é top! Pra mim, que grava o vídeo solo versus squad. Exemplo, pô, leva um cara. Eu não sei se ele morreu, a squad dele tá viva. Eu não sei como é que tá, só que agora vai aparecer, ó. Tem o iPad. Significa que você eliminou toda uma squad. Ou que aquele era o último membro de uma squad. Bravo, gostei. Aceleração automática e uso do paraquedas. Hum. Versões anteriores. Ah, isso daqui é das versões anteriores. Rapaziada, eu tomei alguns spoilers da atualização. Isso daqui eu adorei. Ajuste na habilidade do Falcão. Se você vem aqui, ó. Cadê? Opção rápida, patch. O Falcão, ele não dá mais vantagens de aterrissagem. Agora, cadê? Habilidade. Desabilita a mira automática em oponentes quando o dono estiver saltando de paraquedas. Ou seja, pelo que eu entendi, você não toma mais tiro no paraquedas. Só que você não cai mais rápido. Ou seja, agora eu que jogo solo, vou poder usar o pet do Alce, o Gulira. Ah, isso daqui é os nomes que eu coloquei. Eu achei que era o nome do pet. Alce. Isso daqui é um Alce, Freitione? Isso daqui é o quê, mano? O ligeirinho. É o Alce. Por que eu coloquei o nome dele de Alce? Entendeu? Ou seja, agora eu posso usar todos os pets que eu não vou ter problema por ficar em desvantagem, né? Cair depois. Isso eu achei muito brabo. Por enquanto, atualização 10 de 10, rapaziada. Não tenho do que reclamar. Entendeu? O que vocês querem que eu veja? Música. Tem muita gente falando música. Música. Mapa de neve. Música de 2019. Eu estou vivendo um sonho. Eu estou nas nuvens. Eu estou no paraíso. Então esse que é o mundo moderno. Essa que é a felicidade. Essa é a música da atualização? Pô, que brabo, mano. Que da hora, meu. Eu vou deixar ela, vou deixar ela. Só vou abaixar um pouco, deixa eu ver. Pra não ficar, né? Tão alto também. Eu acho que aqui tá bom, né? Aqui tá bom. Pô, que da hora, mano. Mapinha de neve, lobby. Muito nostálgico, rapaziada. A Garena acertou. Se a atualização estava 10 de 10, agora tá 11 de 11. Já elevou o nível. O que mais vocês querem que eu veja? Tipo, eu tenho algumas coisas aqui que eu quero ver. Só que vocês também devem ter umas paradas exclusivas, né? Freitiones, você não vai acreditar nisso que chegou. Aí eu vejo. Por enquanto, deixa eu olhar o lab aqui. Vocês falaram pra eu olhar que tinha provavelmente roupa nova. Então é aqui em trend, né? Acredito eu. Ih, mudou a música, hein? Eu vou tomar um strike aqui, vocês vão ver. Deixa eu baixar os pacotes. Baixar tudo rapidão aqui pra gente poder ver. Baixamos. Vamos começar pelo chamariz feliz. Opa! Tem roupa nova. Tem roupa nova, chat. É um dino. É um dino, mano. Nossa, é... Nossa, que brabo, mano. É tipo um dino 2.0. É uma versão remasterizada, né? Não é aquela skin conjunto do dinossauro. É uma roupa de dino. Porém, um dino... Dininho. Entendeu? E tem um dinossauro aqui no ombro. Que brabo, velho. Conjunto a tiranossauro rex. Ai, ai, esses nomes. Como a galera é boa em nomear roupas, né? É. É o agente 00patch. A tiranossauro rex. Brabo demais. Abra pra receber todos os itens no conjunto. Mas não chegou no jogo ainda, né? Caraca, que brabo. Brabo, gostei. Essa roupa aqui tá maneira. E ela, pelo que eu entendi, né? Não é um conjunto, eu acho. Dá pra você usar só a calça. E por falar na calça, bem bonita, né? Peitoral também achei maneiro. O cabelinho ali, ó. Eu não sei se o cabelo é da skin. Ou se é um cabelo à parte. Mas se for à parte, ele parece ser bem legal. Mas eu acho que é do gorro. Faz parte do gorro. Não tem como você usar só o cabelo. Gostei, rapaziada. Que nota vocês dariam? Notas de 0 a 10 pra essa skinzinha aqui. Eu daria um 8. Gostei bastante. 8 é uma nota muito alta, tá? Pra quem não sabe. Agora, Monson Oraki. Será que chegou roupa nova aqui? Bom, aqui não chegou nada de roupa. Vamos ver aqui. Ah, inclusive eu tenho que ver isso também, né? Calma. Opa, dei spoiler. Peitoral. Não chegou. Ah, chegou spoiler novo. Caraca, chegou muito spoiler novo. Esse do gato e o do carro. Oxi. Não, pô. Isso não é spoiler não. É um carro. É o Jeep, cara. Que brabo, mano. Olha essa skin de Jeep, rapaziada. Mano, que top, velho. 10. Nota 10. Nota 10. Eu gostei. Muito diferenciado. Sabe por que 10? Porque foge completamente do padrão do Jeep, né? Que é Jeep. É o Jeep. Isso daqui não é o Jeep. É uma Kombi. Entendeu? Aí tem essa Kombi aqui. Esse Fusca. E esse carro aqui também que tá pra chegar. Que não chegou ainda, rapaz. A Garena enrola pra trazer essas roupas. Ela coloca aqui. Todo mundo fica ansioso. E ela não traz. Vamos ver o potencial agora. Roupa nova no potencial também. E parece ser muito bonita. Muito, muito. Braba. Braba demais. Nossa, que top, mano. Olha que skin Zika. Conjunto paisano. Olha só esse peitoral. Um detalhe de... Tipo um arranhado na costela ali, tá vendo, ó? Só que é da roupa e tem um detalhe no ombro. Muito brabo. Um colarzinho. Mano, que da hora. E essa touca também tá muito bem feita. Aí tem a blusa na cintura, né? Olha isso. Um casaco. Eu não sei se o casaco faz parte da calça. O que eu acho mais provável. Ou se é do peitoral. O tênis também, mano. 10. Essa roupa aqui tá nota 10, rapaziada. Braba demais. Já deixa a nota de vocês aí no chat. Tem a roupa feminina também. Conjunto apaisana. São duas, né? O feminino e o masculino. Cara, essa saia tá braba. Essa saia aqui tá braba. Mano, esse boné tá muito louco. Tipo, ela não mostra o rosto, o olho. Dá um tom de... Como é que eu posso dizer? Mistério, né? Como se o personagem fosse mais imponente ali, mais poderoso. Gostei, gostei. Esse bonézinho aqui foi 10 barra 10. Aí tem a butina. Gostei da roupa feminina, hein? Muito bonita. Eu daria um 8, mano. Top demais. Só que não tem como. Essa masculina aqui tá outro nível, velho. Vamos ver o peitoral. Não chegou nada novo, espólio. Nada novo também. Isso daqui eu já até tenho. Selecionado. Selecionado foi o que nos surpreendeu da última vez, né? Chegou. Chegou. Mano, top criminal novo, velho. Qual é a chance? Eu achei que... Mano, eu achei que o personagem ia aparecer. Essa é a roupa? Ô, louco. Eu achei, tipo, que ia ser a animação. Aí depois ia aparecer a cor, né? A verdadeira aparência do criminal, mas é assim. Mano, eu achei brabo, velho. Eu achei brabo. Brabo demais. Parece o personagem do Mortal Kombat, né? O Smoke. O Noob Saibot, na verdade. O Smoke não. Quem já jogou Mortal Kombat aí? Digita eu. Não lembra o Noob Saibot? Brabo, brabo. Eu gostei, mano. Eu daria uma nota 9. Tipo... Cara, e sai fumaça do personagem. Vocês não estão entendendo. Tá saindo fumaça. Ou é da animação da Trend? Deixa eu ver essa. Não, esse daqui não sai fumaça. Realmente é dessa skin. Aqui, ele chega com o guarda-chuvinha. Cai moeda. Aí ele dá um estilo de champanhe. É um guarda-chuva. Champanhe, o que tem a ver? Que brabo, mano. Caraca, que da hora, velho. É o Top Criminal Penum. Ah, não. É Penumbra. Abater e derrubar. Tem efeito ao abater? Ué. Isso não é... Ah, aparece ali, pô. Eu fui emocionado. Eu saí antes. Aí aparece ali, ó. O detalhezinho de, né? De careta. Aí derrubando alguém. Aparece o mesmo detalhe. Brabo. Gostei. Vamos ver aqui em espólio. Que isso? Isso daqui é o quê? É mochila. É mochila. Nível 3. Nível 2. E nível 1. Ah, bonitinha, mano. Eu não gostei tanto não. Mas... Ah, é bonitinha, rapaziada. É usável, né? Na medida do possível. Usável. Nível 1, nível 2 e nível 3. Olha que brabo. A nível 3 eu não curti muito. A nível 2 e a nível 1 eu achei mais bonitinha. É o Fantasminha, assim, Gasparzinho, né? E depois o Gasparzinho um pouco mais adulto. Só que aí no nível 3, ele meio que tem esse detalhe, né? Ah, gostei. Gostei. Eu daria uma nota 6. É bom, né? Usável, como eu falei. Aqui é um espólio. Penumbra. Esse daqui é top. Esse espólio aqui é top. Gostei. Aí tem as armas. Vamos ver. Gelo. O gelo Penumbra. Que é o do Top Criminal. Hum. Gostei. Não achei nada demais. Só que... Curti. Eu curti. Da hora, rapaziada. Bastante novidade. Vamos ver que a gente ainda nem terminou. Tem a do Denshu, né? Que é a do primeiro passe. Não chegou nenhuma roupa nova. Inclusive, o primeiro passe tá pra ir, né? A Garena não sabe se traz, se não traz. Ele tá aqui, ó. No negócio de marca. Vamos ver se ele vem pro jogo. Nada de arma. Nada de mochila. E essa mochila aqui também é bonita, hein, véi? Não chegou no jogo ainda. Muita coisa desse laboratório não chegou. Essa mochila aqui é bonita. Angelical. É aqui que todo mundo quer ver. Eu não acho que vai ter coisa nova no Angelical, né? Calça. Não chegou nem a verde, véi. A gente já até coletou a Angelical verde, mas ela não chegou. E esse chinelo aqui, hein, Garena? Esse chinelo veio ou não, papai? E esse moletom, rapaziada? Vamos cobrar a Garena aí, pô. Qual foi? Se tá aqui é pra chegar no jogo. Imagina esse moletom, um conjunto, Angelical. Você coloca a calcinha ali. Lá ele. Coloca a calça com o chinelo. Esse moletom aqui, o chapéuzinho, o brabo. Entendeu? Tem que fazer acontecer, Garena Free Fire. Spoiler. Ah, isso daqui é mochila. Já vimos. Tá, aqui não chegou nada de novo. Só o que a gente já viu. Bravo, brabo. Gostei, rapaziada. Top demais. Cara, chegou o sistema de guilda 2.0. Vamos dar uma olhada? Estamos aqui na guilda do Fluxo Gaming. Sistema de guilda atualizado. Novo ícone. Novas recompensas. Mochila Guerra de Guildas. Eu achei que era o bandeirão, mano. Tem o avatar e o banner. Mano, o Max alcançou a patente mestre no contra-squad. Caraca, ia ser 80 bonita, mano. Valeu, mano, Hack. Tamo junto, irmão. Pegou mestre pra nós. Ele que pega mestre, a gente que ganha recompensa. Valeu, turminha. 34 mil pessoas na live. Compartilha aí, rapaziada. Manda no Whats, posta no Instagram. Marca o Freitone lá, arroba Freitas P, pra gente bater 35 mil. E já manda a hashtag 35 mil aí no chat, hein. Vambora. Lista de membros. Tem uns botecos aqui, né? Nessa guilda. E aí, rapaziada, bora trabalhar aí, seus vagabundos. Bora trabalhar que eu quero o bandeirão. FX Nobru, Mano Max, Serol, Tio Nine, JV, Lara Psico, Simon, Fanboy, Lívia, Chapada, Gulira, Dona, Mili. Eu quero todo mundo trabalhando, rapaz. Até o John Vlogs. O John Vlogs nem joga mais, tá aqui, ó. Eu quero ganhar esse bandeirão. Recompensa de atividade. Nossa. Ah, isso daqui você ganha quando joga com a guilda. Limite. Isso daqui é o quê? Cartão de bônus. Forme equipe com membros da guilda e fique dentro de 50% melhores da partida. Para ganhar 3 pontos de patente adicional. Olha só, mano, que da hora. A Garena, rapaziada, me mandou mensagem no Whats, né, falando sobre isso. Aparentemente, eles querem reviver o sistema de guildas, né? Porque lá em 2018 tinha muito, 2018, 2019, tinha muito isso. Se você tava numa guilda boa, ninguém sabia da sua existência ou da sua jogabilidade. Mas, exemplo, se você tivesse na Máfia, na Pro Ranked, na 4K Easy, você era opa. Entendeu? Tipo, não era o seu nome, era o nome da guilda. Porque guilda era muito imponente naquela época. Se você tava numa guilda boa, automaticamente você era o pro player. Todo mundo te respeitava. A Garena quer voltar a reviver as guildas, né? Porque ao passar do tempo, todo mundo deixou de lado. Hoje em dia tem uma guilda aqui, uma guilda ali. Né, as mais vistas são as de top global, mas não muda muita coisa. Até pouco tempo atrás tinha uma rivalidade aí de PM. Falava que a galera ficava no gás. Hoje em dia nem se fala mais de guilda. Mas vamos ver. Caraca! Ó, tem que subir essa guilda de nível, hein, mano? Tamo que nível? Pô, nossa guilda tá nível 2, mano. A gente não pode pegar aqui, ó. Motoka! E é, Nobru! Narigudo! Ô, mano! Nobru, 50 milhões de reais na conta. Não põe dinheiro diamante pra subir a guilda de nível, cara. Serol! Serol, dono do Real Madrid. E a guilda dele no Free Fire tá nível 2. Isso é uma vergonha. É uma vergonha pro fluxo. Entendeu? É uma vergonha pra nossa org aqui, velho. Tem que subir a guilda, mano. Olha, Motoka, que louca. Aí tem a roupa. Vamos ver essa roupa. Mano, muita coisa. Que isso? Aí tem música. Essa roupa aqui parece ser roupinha de boteco, hein? Não gostei dessa roupa não, rapaziada. Pelo que eu tô vendo ali nos ícones. Eita roupa feia da peste. Pula. Toma! Vai tomando! Eu quero esse bandeirão. Banner. Banner bonito. Bem bonito. Aí tem a Scar. Essa Scar é atributada? É nada. É Scar padrão. Beleza. Isso daqui eu posso resgatar, né? Cartão de sala de guilda. Usa para criar uma sala especial para guilda. Será utilizado um cartão por partida. Eu, hein? Da hora, mano. Gostei. Novo sistema de guilda tá, ó. Filé, papai. Vocês curtiram também, rapaziada? Muita novidade, né? E não só das skins e tal, mas tipo... Para a competitividade das guildas, né? Eu acho que eles deviam reviver o global. Lembra? Quanto mais honra você tem, você aparece no top 1 global, top 2. Eu acho que eles tinham que dar ênfase nisso. Porque também é bem importante. Para cativar a galera a fazer guildas cada vez mais poderosas. Fechou. Se tiver mais alguma coisa para eu olhar ali na guilda, vocês me falam, tá? Vocês estão falando para eu ir na Ilha do Rolê. Ilha do Rolê, não. Ilha dos Gados. Ilha dos... Né? Dos Gadão. Que vai lá só para procurar a mulher, doido. Eu tô de olho. A rapaziada vai lá atrás de um garena Free Fire. É, quem sabe sabe. Eu nunca entro nessa Ilha do Rolê aqui. Eu quero saber do Martelinho. O Martelinho tá vivo ainda, rapaziada? Eita. Ô. Ô. E aí, parceiro? Ô, vai dar martelada no teu pai, aquele chifrudo? Graça do martelo. É, esse martelo aí. Qual foi da fita, ladrão? Adotado. Adotado o quê, rapaz? Vai ficar dando martelada aí, parceiro? Olha o cara atacando fogo nos outros. E aí, aliado? Tá me ouvindo aí? Tá na escuta, irmão? Alô? Alguma gatinha online? Ô, minha cal tá bugada, hein, mano? Minha cal tá bugada. Eu não tô conseguindo falar com a rapaziada. Me deixaram com o cabeção aqui, mano. Não gostei, não. Visão. Visão. Rapaz, tem um molequinho de 10 anos. Certeza que ele tá dando em cima de alguém, mano. Ué, meu microfone tá ligado, rapaziada. Ui, meu martelo. Alô, tem alguém me ouvindo aí? Tô escutando, tô escutando. Ah, é você, né, o marteludo safado da Nadal? Ih, freitas! Freitas! Oxi, oxi. Quem é freitas? Eu, hein? Freitas! Oxi. Você é eu? É freitas. Freitiones! Vixe, vixe, as garotas foram doidas. Vixe, Maria! Deixa eu pegar um martelinho desse pra dar uma causada aqui também. Eu acho que eu nem tenho como comprar um martelinho aqui. Eu tenho sim, quem quer ficar com o cabeção aí, mano? Ih, o cara tá vendendo... Visão, irmão? Cadê o atendente dessa loja véia aqui? Tem cachorro quente? Caralho, o cara me congelou, miserável. E aí, Alok? Rapaz! Ô, Alok, tá... Freitas! 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 Fala comigo. Freitas! 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 Suruba aqui é... Nossa suruba aqui é uma mande. Cara, esse miserável tá... Quem é esse bandido que tá congelando? Freitas! 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 Fala comigo. É o Freitas! Freitas! É o Freitas! É nós, irmão. Tamo junto aí, hein, mano. Só agradece, cachorro-chorro-chorro. Pega, pega, pega! Aê, aê! Dá um pulinho lá na live no YouTube lá, hein, irmão. Bora, bora! Vai lá, vai lá! Toma ao vivo, mano. Ô, tu consegue me adicionar aí, Freitas? Como é que... Mano, como é que eu vou saber quem é tu, dude? Aqui, ó. Esse aqui tá com a cabeça do Brasil aqui, ó. Ah, beleza, mano. Você quer que eu te adicione, né? Adicione aí, adicione aí. Negativo. Ah, porra, então. Tô zoando, pô. Tô zoando, tio. O D. Angelical falou que... Mandei aí, pô. Só aceitar. Caralho, o bagulho aqui é mó mamão, né? Dá pra mandar adicionar pelo mundo. O D. Angelical é isso aqui, ó. Mano, esse D. Angelical, mano. Só aceita. Caralho, mano. Só cabeçudo aqui, dude. Você é louco, rapaziada. FUJA! É FUJA! Cara, que da hora, mano. Agora dá pra você conversar na Ilha do Rolê. Pô, finalmente, né? Ninguém merece. Free Fire é um jogo mobile. Aí você entra na Ilha do Rolê, tem que ficar mandando mensagem de texto. Aí, pô, você digitar no celular mó rolê. Aí você tá querendo... Arrumar uma pladu ali, uma dupla. Aí até você conversar, mandar boa noite pra uma pessoa, já foi cinco minutos de jogo, entendeu? Não tem como. Agora a Garena acertou. Não, 10 barra 10 pra essa atualização aí. O que vai ter de gente na Ilha do Rolê ali é brincadeira, viu? Misericorda. 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 Muda o contador de like. Uou, você tem razão. Calma aí, pô. Calma aí, rapaziada. Rapidão. Deixa eu pegar o contador de like novo aqui. Eu tô com o antigo, uai. Deixa eu ver aqui. Deixar o like na minha live também. Quase batendo 20k. Copia. Boa. Agora sim, ó. Vambora. Deixa o likezão e a gente pode... É, pra gente bater 20k, hein, rapaziada? Quem não deixar o like não vai pegar mestre, não. E o jogo vai atualizar a temporada amanhã. Quem não deixar o like vai morrer atropelado pra hack. Oxi, morrer atropelado pra hack. Isso foi muito específico. Boa. Agora foi. Sim! Falta um humilde. Um humildezinho. Vou pegar esse chat aqui. Tem mais alguma coisa pra gente ver, rapaziada? Óbvio que tem, né? Mas comenta aí o que vocês querem que eu dê prioridade hoje. Pra gente ver agora. Obrigado pelo superchat, Emerson. Salve, meu parceiro. Antes de mais nada, queria te parabenizar pela humildade e carinho para com os fãs no dia da BGS. Simpatia em pessoa. Adiciona nós aí pra jogar qualquer dia. Forte abraço. Obrigado aí, mano. Eu realmente sou muito humilde. Beleza? Eu sou uma pessoa muito humilde, mas eu não vou te adicionar não, mano. Entendeu, mano? Pô, tá achando que eu sou o quê pra ficar adicionando os outros? Tô zoando. Cara, que cara humilde, né? Como ele é humilde. Nossa senhora. Bárbaro. Deixa eu mandar aqui pra você, irmão. Aproveitar que eu tô no lobby. 5945. 5945. 32686? 32686. Eu acho que é isso. Do Bronx. Olha o do Bronx aí, ó. Da guilda GG Mobile. Gostei, gostei. Se fosse GG emulador, eu não adicionava, não. Brabo. Informações de guilda. Ele é dono da guilda. Vai vendo, ó. Ah, Lock Game Changer. Majestade do Solo. LBR, GB, LDR. Caralho, o cara já jogou um monte de campeonato, né? É competitivo ele, rapaziada. Vai vendo. Let's go. Deixa eu dar um bisu no correio. Anota aí que nós vai ser campeão. Pode ir. Fala uma música aí pro... Eu vou gravar um stories, mano. Com aquela lá. Ô, Vitória, chegou! Não, calma aí, rapaziada. Floda, vem pra live aí, meu chat. Floda, vem pra live que eu vou fazer um stories zica agora, moleque. Vambora. Mano, olha o que a gente acabou de receber. E eu nem vi o resto. Eu vou olhar depois que eu gravar. Calma aí. Nossa senhora! Você é louco, irmão. Esse jogo tá muito top. Não, a Garena acertou muito nessa atualização. Que isso? Que isso, mano? Valeu pelo super chat, Dark. Deixa eu gravar um stories aqui rapidão. Cadê? Hashtag vem pra live. Vambora, rapaziada. Deixa eu montar um grupo aqui, porque senão o rapaziada vai ficar mandando... Boa. Agora vai. Vixe, vazou. Eu sou muito burro. Qual foi o que eu abri, meu Deus? Foi esse. Tá, falta um. Depois a gente vê. Vambora, vambora. Aí, rapaziada. Tamo em live aqui, ó. Se liga o que a gente acabou de receber. Deixa eu clicar aqui. Vai vendo. Novo top criminal, hein? Vamos testar agora ao vivo. Então vem pra live no YouTube. Só pesquisar lá. Fechou? Olha isso. 35 mil pessoas simultâneas. O chat já tá chamando vocês aqui, ó. Vem pra live. Vambora. Vamos testar esse criminal agora, hein? Vem com a gente. Boa. Vou postar aqui rapidão. Caraca, mano. Mas a gente já chegou ganhando? Já chegamos ganhando? Não entendi. Caraca, tamo em live aqui, ó. Se liga o que a gente acabou de receber. Aqui. Vai vendo. Novo top criminal, hein? Vamos testar agora ao vivo. Vem pra live. Boa. Postei. Vambora. Carregando. Deixa o like, hein, rapaziada. Quase batendo 23 mil likes. Mano, vou deixar aqui. Postou, postou. Vambora, vambora. Deixa eu coletar esse criminal, meu Deus do céu. Vou jogar com ele. Eu vou jogar com ele. Aí a gente recebeu também. As skins do novo passe. Se eu não me engano, é do novo passe, né? A roupa feminina. A masculina, né? Que eu falei que parece o Liu Kang. Quem já jogou Mortal Kombat? Quero papai, quero papai, quero papai. É o Liu Kang, filho. Aí recebemos o machete. Todos os itens do passe, né? Na verdade. Olha esse gelo. Parede de gel. Mural de ossos. Muito brabo, mano. Cara, que esse gelo tá bonito. Gostei. Gostei. Aí também... Oxi! Ah! Olha a skin de águia. Que da hora, mano. Deserto. Águia do deserto. Peixe morto. Peixe morto. Nossa, que braba, velho. Já vou equipar a coleta. Vamos equipar só a águia, rapaziada. Eu vou equipar a roupa também. E o gelo. Vou equipar tudo. Equipei tudo. Recebemos também um emote. Movimento transcendente. Emotezinho brabo. Gostei, né? Gostei. E recebemos também um novo personagem. Ignis. Que é o que faz a parede de fogo. E uma roupa... Nossa! Caramba! Conjunto amuleto metafísico. Essa tá bonita, rapaziada. Agora eu fiquei até em dúvida, chat. Fiquei até em dúvida. O que que eu uso? Eu não sei se eu uso a skin do passe, do top criminal, ou se eu uso o amuleto metafísico. Comenta aí qual que vocês querem que eu coloque. Vê as novas mensagens rápidas? Eu tenho que configurar isso. O meu tá todo desconfigurado. Onde é que eu vejo? É em configuração? Nossa, essa roupa aqui ficou braba demais, mano. Esse chapéu tá muito bonito. Esse chapéu aqui tá muito brabo. Essa máscara também. A roupa... O conjunto todo, eu achei bonito. Agora, se for usar só a calça... Eu não sei se eu achei legal. O peitoral... Mas o conjunto completo tá muito, muito bonito. Ah, é claro que vocês querem que eu use o top criminal, né? Que ideia! Já deixei eu coletar ele aqui. E eu já vou equipar, rapaziada. Calma aí. Equipa ele. Beleza. E eu tenho que usar o novo personagem. Olha esse personagem, meu Deus. Eu tenho que colocar o... Ignis. Ah, ele já tá equipado. Caramba, foi rápido. É habilidade ativa? Ativa. É habilidade ativa, hein, rapaziada. Olha só, não sei se... Pô, pra competir com a 1, 2, 4... Orion tem que ser um personagem forte, véi. Hoje em dia, pra Garena lançar uma habilidade ativa, ela tem que investir bem no boneco. Tem que pesquisar como tá o meta do jogo, pra ver se vai ser... Pra ver se vai ser útil, né, em si. Já vou botar os personagens pra jogar um 4v4. Então vou jogar de Kelly, Moco e qual outro? Maxinho, eu acho. Maxinho, Kelly, Moco. Eu não vou botar o Ofra até, porque no 4v4 o Ofra nem faz diferença. Patch, vou colocar o Draquinho. Draquinho é um dos melhores pra jogar 4v4. E aqui uma mochila... Opa! Isso daqui mudou, hein. Loja portátil. Obtenha loja portátil no início de cada partida. Use para abrir a interface da loja, que inclui diversos recursos. Contra Squad, obtenha duas lojas portáteis no início de cada partida. Usa para abrir a loja, que inclui parede de gel. Ô, louco! Caraca, que top! Ou seja, agora você tem uma loja portátil. No início de cada round do CS, você tem a opção de comprar as coisas. Aí a loja acaba, você não consegue comprar mais. Agora com a loja portátil você compra, mano. Cara, que... Ó, falar pra vocês, sendo bem sincerão. A atualização pra mim tá sendo uma das melhores, tá? Uma das melhores no quesito lançamento de roupa, novidade. É... Só um personagem que eu achei meio cansado, né? Mas a gente releva, porque o resto tá tudo muito bom. Então, 12 barra 12, essa atualização aqui. Vou colocar o cartão de loja, óbvio. Fechou? E... E... Boa! Agora o gelo eu tenho que equipar também, né? Granadas, parede de gel. Ah, ela já tá. Já tá equipado. Rapaziada, tem alguma coisa que vocês querem que eu veja antes de iniciar a partida? Eu acho que eu vou jogar umas duas partidas de CS e depois vou pra rank. Porque eu acredito que o principal seja a rankada, né, mano? Eu só vou testar esse cartão aqui no CS e depois zap. Mensagem rápida. Onde é que eu vejo mensagem rápida? Eu quero colocar aquela lá. Relaxa que eu tô contigo. Aí eu espero na base e meu time morre. Aí eu faço um highlight. Vou mandar aquela. É hora do show! Aí eu saio da base e morro, tá ligado? Cofre. O que que tem aqui no cofre? Outros. Não, isso daqui já tinha. Emote. O que que tem no cofre, rapaziada? Que vocês tão falando pra eu ver? Que isso? Ah, é do boneco. Ai meu Deus, perdi o criminal. Tá aqui. Nossa, o criminal é dos selecionados. Ele é dourado. Ah, equipar desert, óbvio. Importante. Pistola. Já tá equipada já. Eu quero saber onde coloca a interface de... A mensagem. Vê na guilda. É na guilda? Loja de trocas. Será que a gente já viu? Lista de membros. Recompensa de atividade. Presente. Bate-papo. Bate-papo. Guilda. Guilda. Botecos. Botecos. Mandei. Ai, configuração. Privacidade, dicas, controle, sensibilidade, rede. Como é que coloca? Eu acho que é rude, né? Rude personalizado. Ih, chat. Nossa, olha isso. Duas habilidades ativas, mano. Eu vou deixar ali, padrão, do jeito que tá. Eu não sei nem usar ainda. Som. Controle de áudio ativo em segundo plano. Mensagens rápidas. Tá. Barrel Royale. Eu quero mudar no Contra Squad. Eu só jogo em equipe no Contra Squad. Básico. Personalizado. Não gostoei. Asmei. Ah, mano. Vai se ferrar, velho. Que bosta. Não, 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 não. Atualização tava 12 barra 12. Agora foi pra 5. 5 barra 10, mano. 5 barra 10. Que negócio horroroso. Alguém ouviu isso? Eu até baixei uma música pra vocês ouvirem. Olha aqui. Não gostoei. Asmei. Não gostoei. Asmei. Não é possível. Vou colocar. Lógico. Vou pela direita. Coloca no lugar do vou pela direita. Como é que... Como é que equipa? Não, obtido. Não é possível. Eu não tenho. Ah, eu tenho que... Eu tenho que ganhar agora. Eu tenho que... Só falta eles querem vender. Mensagem. Você vai comprar 50 diamantes pra ficar falando no jogo. Não gostoei. Asmei. Como é que eu compro? Ah, mano. Que isso, cara. Que viagem é essa aqui, irmão? Como é... Tchucu, tchucu, tchucu. Parece aquele episódio do Vica Pau. Tchucu, tchucu, tchucu. Que viagem, irmão. Esse daqui é o melhor. Não gostoei. Asmei. Asmei. Nossa, que vai ter de gente perturbando com isso daqui. Como é que eu equipo, rapaziada? É na loja da guilda. Hum, então tem que... Pô, então não tem como eu pegar. Cadê? Guilda. Loja. Aqui, ó. Ah, ele custa 250 diamante. A guilda tem que estar no nível 5. Caralho, no brusheira. Faz a boa, patrão. Guilda nível 5 aí pra nós pegar o... Não gostoei. Asmei. Que isso, doido? Não gostoei. Asmei. Ah, eu fiquei triste, rapaziada. Eu já queria mandar lá no CS, né? Mas beleza, vamos ao que tem. Deixa eu ver. Ah, som. Mensagens rápidas. Como é que eu... Aqui, ó. Contra Squad, eu tenho que baixar a dublagem. Calma aí. Ahn, coleção de trajes. Como é que eu baixo a dublagem? Vozes dubladas. Baixa aí. Boa. Hum, som. Som, som. Beleza. Ahn, Contra Squad. Personalizado. Tá, eu vou trocar e se tá travando. Tenho dinheiros, eu carrego. Essa foi fácil. Eu vou trocar esse. E vou colocar... Que isso, meu Deus? Calma, calma. Nossa, é muita, hein? Tem muita? Por nada. Esse socorro é icônico, né? Socorro! Fala uma mensagem de voz top pra gente colocar. Essa daqui já tá. Fica a sussa, tá na mão. Me adiciona. Hora do show. Eu vou colocar essa, eu vou colocar essa. Hora do show. Essa eu vou deixar. Essa eu vou trocar. Tira o pé do chão. Vai com calma. Com um acerto só. Relaxa. Me carrega, por favor. Vou colocar essa. Boa tentativa. Boa, parça. Boa, parça. Valeu. Preciso de equipamento. Achei loot. Tem como ligar o... Foi mal. Esse daqui é o básico. Vou pela direita. Vamos. Entra na casinha. Entra na casinha. Eu vou tá lá, mano. Os caras ruxando. Entra na casinha. Então eu vou colocar. Eu preciso de equipamento. Vou trocar. Vou ruxar primeiro. Vou ruxar primeiro. Entra no carro. Entra no carro. Caramba, o cara fala. Entra no carro. Parece que tá brigando. Entra no carro aí. Entra nessa bomba logo. Aí, minha vida tá cheia. Espingarda por perto. Quem fala espingarda, mano? Bau, bau. Bau, bau aqui, ó. Cuidado com o sniper. Vou botar esse. Tem espaço? Tem. Vou tirar o entra no carro. Cuidado com o sniper. O oponente se aproximando. Me deem cobertura. Vou ruxar primeiro. Espalhem-se. Cuidado que eu ganhava. Estão levando os oponentes. Eu tiro a cobertura. Estou quase sem vida. Espera, eu tô chegando. Oponente quase sem vida. Tem uma galera aqui. Tem uma galera aqui. Economizar nessa rodada. Agora falta só um. Hum, já era. Agora já lotou, hein, rapaziada. Ah, eu queria esse. Bom, quando, né, upar a guilda, a gente desbloqueia ele. Fechou? Agora no Contra Squad eu vou manter esse, ó. Salvar. Tá travando, tem um dinheiro. Eu acho que eu tô contigo. Boa, mudamos, rapaziada. Toda vez que eu ficar solo, eu vou mandar aquela mensagem. Hora do show. Vê a patente? Tem patente nova? Patente alta da aula. É bigode grosso. Ué, não tem patente nova, não. Não tem? Vertudo. Desafiante, ouro, platina. A temporada de ranqueada reseta amanhã, né? Aqui, ó. Cadê? Faltam nove horas pra resetar. Mano, amanhã eu já vou levantar e começar daquele jeitão, rapaziada. Rumo ao mestre solo versus squad. Dos últimos tempos, essa foi a melhor atualização que aconteceu. Testei na live e tá bem otimizado mesmo. Se tá bem otimizado, eu gostei em level. Porque o meu celular, o meu pocket não tava aguentando mais. Todo mundo tá migrando pro 11, pro 15, pro 14. E eu tô aqui no 8, mano. Primitivo. Primata. Esse celular existe desde o tempo do Bart Simpsons. Do Homem das Cavernas. Valeu pelo superchat, irmão. Obrigado também, Draki. Valeu pela moral, irmão. Seja bem-vindo, Lucas. Valeu, Thiago Souza. Rapaziada, quem quiser virar membro, o link tá aqui na descrição, fechou? E é isso. Coisa boa. Eu acho que já testamos tudo. Roupa evolutiva. Mano, tem mais coisa. Não é possível. Mudou a sensibilidade? Mudou alguma coisa? Eu vou testar isso agora. Que roupa evolutiva é essa que vocês estão falando? Arma de evolução. Não aparece a roupa aqui não, né? Umpe. Rapaz, eu tenho que baixar as coisas, viu? Eu excluí. Se o Free Fire estiver otimizado mesmo, eu baixo. Porque eu só excluí porque ficava pesado demais. Atualização top, tá linda. Estilhaço, estilhaço. Toda atualização, eles mudam o estilhaço, né? Cadê? Onde é que é a loja? É aqui, ó. Coleção. Especial diário. Coletar. Estilhaços. Tem roupa nova, ó. Essa roupa aqui faz o download. Ah, não dá pra baixar aqui? Ué. Ih, cara, não dá pra baixar não, rapaziada. Mas tá aí a roupa, ó. É amor. Cabelinho vermelho, entendeu? Ah, só ela que chegou também. Nada de novo. Tem esse estilhaço aqui. O tuk-tuk. Cartãozinho de teste. Teste todos os carregamentos por um dia, utilizando automaticamente ao coletar. Então, eu entendi. Mas tá bom. Vai ter essa lojinha nova. Mochilinha. Pá, gostei. Bravo, brabo. Vambora, bora jogar, né? Eu não sei onde tá essa roupa evolutiva que vocês estão falando. Que isso, parceiro? Quarenta mil pessoas na live, irmão. Quarenta mil pessoas na live, rapaziada. Cê é louco, mano. Que isso? Eu quero ver a roupa evolutiva, mas eu não sei onde eu acho. Laboratório? Ah, pode crer. Roupa lendária. É aqui, né? Ih, mestre do fogo. Roupa evolutiva. Ela muda de cor. Dá pra você deixar ela vermelha e azul. Essa daqui é a versão vermelha. Deixa eu ver. Aqui ela tá no nível um, né? Emote em dupla. Cê faz emote junto com seu amigo? Interaja com seus aliados. Exatamente. Da hora. Mudança de visual. No nível dois. Mano, que louco. Calma. Ah, isso é tipo aquele emote do meio, né? Que você clica, ativa o emote e aí você se transforma. Mano, mas essa transformação tá muito bonita. Tem a do lobão, tem a do besouro. Mas essa aqui é outro nível, velho. Parece personagem de filme da Disney. Brabo demais. Animação de chegada. Caraca, ele entra num portal, sai no outro, tá ligado? É a skin do buraco negro, mano. É a skin das galáxias. Que massa, velho. Usar kit médico. Efeito. Nossa senhora, que doido. Então você não rila mais o kit girando o braço igual um bocó, né? Você faz um sinal como se estivesse usando, sei lá, uma magia. Uma magia. Cara. Que brabo, irmão. Queda. Agora, tipo, quando você pula de uma altura alta. Altura alta, pô. Altura. É, tem altura baixa também, né? Você tem essa animação aqui, ó. Tipo o Capitão América chegando nos filmes da Marvel. Top, mano. Pular janela. Caraca, mano. Como é que eu pego essa skin? Como é que eu pego? Ela não tá disponível ainda, não? Mano, é muito braba, velho. Muito, muito, muito da hora essa roupa evolutiva. Nossa senhora, tá outro nível. Outro nível. Que isso? Essa animação de pular janela eu achei muito style. O cara chega dando uma cambalhota. Imagina, tu vai... Engraçado vai ser quando você morrer pulando janela, né? Você vai dar uma cambalhota, vai torcer o tornozelo e cair no chão duro. Brabo, gostei, rapaziada. Nossa, a roupa mais... A roupa evolutiva mais bonita que já chegou no jogo, né? Até agora. Garena, ó, olha só. Ao invés de regredir, eles estão evoluindo. Brabo demais, mano. Que isso? A gente tem aqui o nosso Top Criminal, que vamos testar hoje. O personagem já tá equipado? Já, né? Equipei o personagem. Maxim, Moco e Kelly. Beleza, agora é só jogar, né? O Nativa desceu credibilidade na minha conta. Como é? Mano, que... Mano... Mano, Nativa! Eu nunca mais deixo ele gravar. Rapaziada, eu jogo todo dia. Eu nunca perdi credibilidade. Ele perdeu no quê? Deixa eu ver. Recebemos uma denúncia de jogadores durante a partida. Após a investigação, confirmamos a seguinte ação. Reportar concluiu... Ah, o que que é reportar concluiu? Perdi quatro credibilidade. Esta conta foi denunciada. Reportar concluiu, mesma coisa. Vou mandar uma mensagem pro Nativa aqui, rapaziada. Mandar uma foto. Vou mandar uma foto e um áudio. Cadê? Deixa eu entrar. Onde é que vem credibilidade? Aqui, ó. Não, vou mandar, rapaziada. Pô, eu entrei na conta dele, eu só perdi 10 mil pontos na ranqueada. Entendeu? Aí, pô, mamão. Gravei um vídeo, agora ele entra na minha e perde oito credibilidade. Ele é doido? Calma aí que eu vou mandar uma foto aqui pra ele, pô, senhor. Ele mandou uma foto. Abla. Mandou uma foto no avião, mano. É um avião isso daqui, né? Dá pra ver nada, mas... Ai, que foto torta também. O cara não sabe tirar foto, pô. Deixa eu mandar uma foto aqui pra ele. Aqui, ó. Mandei. Agora eu vou gravar um áudio. Vou botar pra gravar. Aqui, ó. Olha, eu só tenho duas palavras. Parabéns, tá? Porque agora você acabou com o entretenimento da minha live. Tá ligado, mano? Eu ia jogar um CSzinho. Você destruiu a minha conta, irmão. Destruiu, velho. Caralho, ficou mó estranhão isso. Você pensou, eu pensei, nós pensamos, vós pensais, eles penseis. Tudo a mesma coisa, rapaziada. Calma, leva o áudio a sério. Leva o áudio a sério. Calma aí, deixa eu ouvir. Olha, eu só tenho duas palavras. Parabéns, tá? Porque agora você acabou com o entretenimento da minha live. Tá ligado, mano? Eu ia jogar um CSzinho. Você destruiu a minha conta, irmão. Destruiu, velho. Ai, carinho. No Bruzeiro tá mandando mensagem. Mandou uma foto. Caralho, irmão. O moleque mandou... Eita, bagagem. No Bruzeiro. No Bruapeloa. 50 membros de presente o homem mandou, rapaziada. Que isso? Mais de 40k na live. Parabéns, seu lixo. Valeu, irmão. E essa figurinha, sério, amor, que você me fez gastar... Mano, olha a figurinha que o cara mandou, velho. Rapaziada, eu não vou nem mostrar na live, porque minha live é family friend. Ele mandou uma figurinha muito inapropriada. Esse cara, ele é vagabundo. Entendeu? Eu não posso nem mostrar pra vocês. Mas, obrigado, No Bruzeiro. Tamo junto, irmão. Um beijo pra você, meu lindo. É nóis. 50 membrosão, hein? E o levelzada mandou 20. Ah, não. Ah, não. No Bru mandou 50. Level mandou 20. Eu vou mandar 10. Porque, é igual... Galera, quando você tá combinando. Tá num, sei lá, num restaurante. Se o seu amigo for dar 10 reais, você dá 5. Entendeu? Pô, eu ajudo com 50. Aí você ajuda com 25. É sempre a metade. Então, eu vou mandar 10 membros aqui pra vocês. Beleza? Calma aí. Como é que faz pra presentear com o membro, meu Deus do céu? Eu tenho que entrar pelo chat aqui, né? Calma aí. Deixa eu mandar uns membrozinhos pra vocês aí. Fazer a boa, rapaziada. Ahn... Cadê? Presentear. Mostra que você apoia Freitas. Assinatura de presente. Ahn... Vou mandar... Vou mandar 20. Então, vintão, rapaz. 20 assinaturas. Quem que é membro, manda eu. Quem que é membro, manda eu aí no chat, hein? Que eu quero ver. Vambora. Vou mandar pra vocês aqui, ó. Ixi. Eu não sei. Galera, deu cartão recusado. Deu cartão... Mayday, mayday. Cartão recusado. Galera, tô duro. Nobru, manda mais 20 aí. Manda aí, level. Manda mais... Porque eu fiquei aqui enguiçado, mano. Tô zoando. Deixa eu ver. Quer dizer, na verdade, eu não sei, né? Foi. Carregou. Seu presente foi anunciado no chat ao vivo. Aê, rapaziada. Ufa, 20 membros aí pra vocês. Quem será que ganhou esses membros aí, hein? Ah, quem ganhou o membro? Manda eu aí que eu quero ver. Hoje meu chat fez a boa. Hoje meu chat fez a boa. Coisa linda. Parabéns aí a todos que receberam. Fechou? Totalizando aí, mano. Que isso? Level mandou muito membro, irmão. Level mandou muito... 50 do Nobru, 20 do level, 70. 20 do Freitones... Noventa. Eu mandei 40? Mano, meu chat tá bugado. Meu chat tá bugado. Calma aí. O Julinho mandou 10. Valeu, Julinho! Tamo junto! Rapaziada, tá tudo repetido aqui. Eu não sei quantas pessoas mandou. Mas brigadão geral que tá mandando o membro. E você que quer virar membro, o link tá aqui na descrição. Fechou? Dois reais. Você fica com o nick verde, entendeu? Roubando a cena aí no chat. Vambora. Bom, já que minha conta tá banida, né? Eu vou ter que startar uma ranqueada. Mas fazer o quê? Vamos esconder a tela. Até porque eu não quero nenhum telador. Inclusive, a rapaziada aí que mora no meu coração. Tá adicionada aí na lista de amizade. Não tela, hein, mano. Não é pra cair junto comigo, não. E se cair... Tá ligado? Fazer aquela amizade, mano. Eu por vocês, vocês por mim. Uma mão lava a outra. Fechou, rapaziada? Vamos ver como tá o mapa bermuda. Eu queria testar o cartãozinho no CS ranqueado, né? Mas tá bom. Vamos lá. Valeu pelo membro. Conrado, seja bem-vindo, irmão. É nóis. Carregou, hein? Ih, o lobby mudou. O lobby mudou. Tá diferente. A barulheira é a mesma, né? Que isso? Que isso? Que isso? Oxe, ah, mano. Que bagunça. Que bagunça. Ah, não, Garena. Nossa, tava indo tão bem, mano. Olha o tanto de fogo aqui, rapaziada. Perdeu cinco pontos. Dá atualização. Não consertou a barulheira do lobby. Entendeu? Tá com esse monte de fogo agora também nesse personagem. Ó o mapa bermuda na neve. Ele não tá 100% coberto pela neve, né? Como era em 2019. Mas tá bonitinho. Gostei. Né? Gostei, gostei. Vambora, rapaziada. Vamos tentar ganhar aqui. Primeira partida do dia, hein? Arranque. Não abre mais o paraquedas. Não abre mais o paraquedas? Como assim? Ah, eu tô sem o carregamento de armadura. Eu costumo, rapaziada, usar aquela proteção lá. Que você ganha capa 2 e colete 2. E aí eu caio já ruxando, irmão. Só pego uma arma. Agora eu não posso mais ruxar de qualquer jeito, não. Ué, olha o paraquedas aí, ó. Ih, tá nevando. Ô. Tá nevando, hein? Tá chovendo. Tá chuviscando aqui. Mano, tem um super inalador aqui. O cara já botou fogo ali, mano. Já vai tomando, seu boteco. Ah! Ih, você não apoiou... Esse cara vindo. Ganhei moeda. Pisão, quem é que tá batendo soco? Vem comigo. Vem comigo, bebê. Eu não sei onde você tá, irmão. Só vem, só vem. Tem alguém batendo soco aí, rapaziada. Caralho, mano. Muito caro aqui. Agora tá bem mais alto o som do jogo. Dos tiros. Só vem, só vem, só vem. É você? Bora, bora. Vamos, amiguinho. Você conseguiu telar, né, danado? É telador, é telador? É amigo, é amigo, é brother, mano. É todo mundo friend aqui. Só telador vagabundo. Que isso? O que que é isso aqui? Ih, ganhei moeda, hein? Eita, peixe. Matou meu telador, mano. Vai tomando, vai tomando. Fingiu que foi, voltou. Amassado. Eita. Rapaz, tomei... Calma aí, amigos. Todo mundo aqui é brother, friends. Calma aí. Rapaziada. Vala, minha nossa senhora. Deixa eu comprar um capa 3. Mano, eu tô confuso. O jogo eu tô fazendo um som muito alto. Como se o cara estivesse atirando do meu lado. Mas não tá, ó. Eu vou tocar fogo em todo mundo, filho. Aqui, é fogo? Toma. Ué? Eu consigo puxar a mira neles? Cadê? Vai lá no fogo, amigão. Vai lá no fogo pra eu ver se tu queima. Ih. Saiu já. Ué, esse cara não é amigo não, mano. Rapaziada, eu tô confuso, mano. Juro pra vocês. Eu não sei, mas... Habilidade Evelyn. Comprei. Usei. Ó, tem um cara aqui, ó. Um danado aqui, um danado. Ele tá vindo. Esse daqui não é amigo não, ô, chat. Esse danado aqui não é amigo não. Cara, ele já tava me esperando já. Vai vendo. Vai tomando. Ah, XPZ. Seu telador safado. É telador sim, rapaziada. Só que queria me matar, esse danadão. Esse inalador aqui, cadê? Como é que pega? Mano, tinha um inalador azul. Eu peguei? Eu peguei. Se eu usar ele, acontece o quê? Nada. Ai, meu Deus do céu. Tomou o capone do freitone. Meu amigo, hoje eu não tô dando, eu tô distribuindo. Usei o super inalador. Usei. Ah, eu tô correndo mais rápido. Meu nome é Barry Adam e eu sou o homem mais rápido do mundo. Ó, vai vendo. Top, top. Gostei. Deixa eu rirar um kitzinho. Você é brother, né? E, ô, amigos, ô, amizades, fiquem juntos, mano. Ó lá. Bola, minha nossa senhora! A troca, eu continuo satanás. Meu Deus, a tua... Mano, tá muito forte. Esse cara é inimigo. Caralho, você matou meu brother, mano. Você matou meu brother, mano. Matou meu telador, seu boteco. Cara, que brabo, que brabo, mano. O que que tem de novo nessa loja? Eu comprei... Ué, só dá pra usar a Evelyn uma vez? E a loja? Vai tomando, Alokinho. O nome do cara é SKS, coitado. O nome dele é SKS, mas ele morreu pra Mac 10. Enfim, a hipocrisia. Tá. Amigos? Amigos. Ah, dá pra comprar a habilidade da Evelyn? Só dá pra comprar uma vez. Portal. Comprado com sucesso. Tá. Cadê o portal? Isso daqui é o quê? É a loja portátil. Hum, eu posso colocar ela no chão. Entendi. Eu não posso gastar de qualquer jeito não, rapaziada. Olha, se eu quisesse botar no telador aqui, coitado. Um tiro! Bota o portal! Caralho! Fiz highlight no portal, irmão! Fiz highlight no portal! Clipa! Caralho! Essa daqui vai pra clipada. Vou postar no Instagram. Fusei o portal blau. Botei nele. Play! Oxi! Ih, irmão, o que que você... Teleporta aí pra eu te ver. Teleporta aí, cachorro. Pra eu dar uma bisoiada. Oxi! Acontece nada, ué. Burro? Por que burro? Por que burro, rapaziada? Ah! Eu acho... Peguei a visão. Alguém tem moeda? Alguém tem moeda, time? Deu, lanos. Vocês tem moeda, rapaziada? Tá duro, né, irmão? Tá duro? Dorme, brother. Eita. Cuidado, cuidado. Obrigado, obrigado, mano. Tem que matar aquele cara ali. Ah, peguei. Cuidado pra passar na mira, viu? Se passar na mira, você morre. Vamos matar aquele cara ali, ô, time. Tá, poxa! Ajuda, família. Mano, lança granada tá muito... Ué! Oh! Dá cove, dá cove! Preciso chegar na lojinha. Moleque, tomei uma jaca, mano. Perdi o colete e fiquei com dois de vida. Que isso? Isso é lança, rapaziada. Bufaram, né? Comprar um coletão. Ah, mano. Já sei. Galera, o portal, ele é feito pra usar assim, ó. Tá ligado? Ah, como é que eu posso mostrar pra vocês de uma forma bem incrível? Exemplo. Pô, tem cara trocando ali. Eu pego... E faço isso. Tipo, isso aqui, ó. É... Oxi! Oxi! Que portal, lixo! Ah, aqui, ó. Aqui vai. Ué, mano. Aí, ó. O portal é feito pra usar assim, ó. Tá ligado? Eu achei que era pra usar pra atravessar a parede, rapaziada. Confesso. Porque, mano, usando ele no aberto assim, eu achei muito meme. Não tem nem o que fazer. Eu falei, beleza. Deve ser usado pra atravessar a parede. Exemplo. Pô, os caras tá trocando aqui dentro. Eu uso o portal e me teleporto pra lá. Mas não é isso, véi. Qual foi? Qual foi? Toma, fica parado aí pra eu dar o fogo em vocês. Vocês vão ficar com fogo no rabo. Fica parado aí. Só pra testar. Vocês não vão morrer, não. Ahn... É só isso? Você já viu aquele meme? É só isso? Cara, esse inalador de energético aqui eu achei top, tá? Você fica rapidão, ó. Relâmpago marquinhos. É bom pra você usar pra ruxar. Ele dá vida também ou é só velocidade? Que isso? Devido ao tempo prolongado, passado fora da zona. Os efeitos de cura foram diminuídos. Não entendi. Vou relar um kit ou não. Caraca, o kitinho tá relando muito pouco. Muito pouco. Essa palavra é meio contraditória, mas... Ah, agora você rila menos no gás, mano. Que viagem. Pô, gostei não, hein, mano. Se eu for ficar preso numa trocação, quiser ir pra safe, eu não vou conseguir, tá entendendo? Já fiquei bolado, não gostei. Mas tá suave. Bora, seus botecos! Aqui já rila quanto de vida? Mesma coisa! É o kitzinho que é uma merda, né? Eu tô tão acostumado a usar o super kitão, que eu já até perdi a... A graça no kitinho normal. Porque o kitão rila é 200, né? Então eu sempre procuro usar ele. Eu nem levo o kit normal na mochila. Eu só uso o kit normal quando eu preciso rila pouca vida. Tem um cara evoluindo no drop, Tropinha. Vem aqui. Mano, deixa eu comprar uma lojinha portátil aqui. Ué, eu não consigo usar a loja. Pronto, agora eu não consigo usar mais nada. Ué! Não tá indo? Olha o cara evoluindo no drop aqui, chat. Opa, esse daqui vai tomar. Como é que eu tenho que me aproximar aqui? Já vai tomando. Capota, lixo. Por que é que eu... Eu não consigo usar essa lojinha, rapaziada. Eu não tô conseguindo. Lojinha roxa. Aquela lojinha roxa ali é o quê? Tem uma loja... Ah, agora as lojinhas roxas, elas aparecem como lojinhas roxas no mapa. Olha só que coisa. Mas antigamente não aparecia, não. Eu acho que nem aparecia a lojinha. Se aparecia, era normal, sabe? Ela aparecia como se fosse uma lojinha comum, as que já vem no jogo. Isso daqui é o coisa que dá moeda, né? Ih, eu ganhei a habilidade do Ser Rinaldo. Eu tô com o escudo aqui, mano. Ganhei 200 moedas. Rapaziada, uma coisa que a gente tem que testar também. Eu tô testando esse personagem de fogo. Que, mano, eu não achei... É uma habilidade ativa, rapaziada. Tinha que ser bem forte. Entendeu? Pô, pra competir com o Orion, que é muito poderoso. Com... É... Ah, 1, 2, 4. Entendeu? Que é o meta. Que isso? Iceberg! Caraca, o rio congelou. Dá pra quebrar? Peraí que não é um gelo, não. É o escudo do Capitão América. Mano, taquei fogo na casa aqui. Vamos ver a mini-use. Os caras tão trocando aqui, ó. Esse daqui é o meu amigo, né? Eu acho. Amigo. Você tem que se identificar, irmão. Pera. Quem? Você é o inimigo, né? Você é o inimigo, não, mano. Aí, eu tô falando. Por isso que eu mato. Eu achei que era meu brother. Piado, o gás tá arrancando muita vida. Eu vou sair daqui. Eu não sei mais quem é quem, mano. Esse daqui é amigo. Esse daqui eu tenho certeza. Matei. Eu não sei se era brother, mas morreu. Foi de arrasta pra cima. A última vez que eu tentei confiar alguém, eu quase morri ali. O cara quase me matou. Virou botando virado no jiraya. Eu quero colocar... Isso daqui é o quê? O cartão de loja. Por que eu não tô conseguindo usar? Não tô entendendo. E aí, DJ Pereira? Aí, depois, na próxima partida, eu vou testar o que dá dano... O personagem que tá dando o que falar. Que é o Jota. Eu acho que é Jota o nome dele. Aquele que corria rapidão quando tomava tiro antes. A habilidade dele mudou e parece que tá bem apelona. Fica parado. Se eu ficar parado, eu morro. Irmão. Aquele cover, pai. Uh. Habilidade Evelyn. Vou comprar. Ah, eu tô duro, pô. Eu tô duro. Ah. Eu posso usar aqui? Posso. Cara, é quase que eu gasto, mano. Quase que eu gasto de graça, irmão. Entendi, rapaziada. Ai, toquei fogo sem querer. Fogo na Babilônia. Usei a Evelyn. Ah. Boia. Eu sabia que o meu parceiro ia ganhar, pô. Por isso que eu morri, rapaziada. Boa aí, ó. Vocês têm que entender que a vitória dos meus amigos é a minha vitória também, entendeu? Por isso que eu morri. Foi pra ele ganhar. Enquanto o nosso inimigo atirava em mim, o meu amigo matava o nosso inimigo. Aí o meu amigo ganha. Consecutivamente, eu ganho também, entendeu? Stones. Ah, eu tentei matar o cara de Mac 10 também. Eu sou um boçal, né? Vamos testar o Jota. Deixa eu ver. Vou trocar a Ignis. Personagem pedra. Não gostei. Entendeu? Eu tenho até um pouco de medo de falar isso, porque a última vez que eu disse foi sobre a Sônia. Quem assistiu o vídeo lembra. Eu falei. Sônia é muito ruim. Personagem ruim. Não gostei. Mas, agora, olha como ela tá aí. Rapaziada, deixa o likezão, hein, mano. 30 mil likes. Bora bater 31k agora, hein. 1, 2, 3. Se você é humildinho, vai deixando o likezinho. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Caralho, tô aparecendo. Só faltou o beat, né? Pro Rimac Ignis. Vamos colocar qual personagem. Teve alguma habilidade ativa que mudou? Eu consigo ver aqui, né? Eventos. Resumão da atualização. Cadê eu? Falando dos personagens. Aqui, ó. Habilidades melhoradas. Wukong, Suzy e Romero. Homer. A Suzy, ela dá mais moedas. Habilidades que foram trocadas. Isso daqui é o quê? Essa setinha amarela. Foi nerfada, quer dizer? Jai, Joseph e Nikita. O Joseph, ele é habilidade passiva. Então, eu não preciso. Eu preciso de uma ativa. Mano, eu vou jogar de Wukong, hein. Eu vou jogar de Wukong, rapaziada. Bota o Joseph. Eu preciso de uma habilidade ativa. Calma aí. Eu vou trocar o Maxim. Caraca, eu tava sem Ulfra, mané. Eu sou maluco. Jogar ranqueada sem Ulfra é loucura. Tira a Moco, coloca o Joseph. Tá? Cadê? Aqui, ó. Joseph. Torna-se imune de efeitos negativos. Por exemplo, lentidão, marcação, bloqueio de habilidade. Então, você torna-se imune e ganha um bônus de velocidade. Tá? Isso é passivo. Tipo, durante... Durante toda a ranqueada, eu não vou receber o drone do Romero, por exemplo. Eu não vou receber marcação da Moco passivamente. Não é possível, mano. Tá. Ignis, eu vou botar aqui o... O... O Kong. Se transforma em um arbusto com redução de 5% da velocidade de movimento. Durante 15 segundos. Eu acho que agora ele tá mais rápido. Eita, bicho feio da... Que skin feia, mané. Que isso? Deixa eu botar o meu criminal de volta. Beleza. Eu recebi alguma skin exclusiva aqui pra eu testar? Tá. Não recebi não, né? Eu vou deixar do Top Criminal. Oxe, eventos a gente nem viu se tem coisa nova. Mas não tem, não. Tá safe. Vambora, rapaziada. Opa! Muita calma nessa hora. Calma aí que eu vou esconder a tela. Pra evitar o máximo de telador, mano. Aí. Quem for telar, chat, bota um cabelinho vermelho aí, mano. Pra gente voltar com a... A leva de dizer amor. Lembra quando na minha live só tinha telador? Eram todos os cabecinhas vermelhas? Com cabelinho vermelho e tal. Curupira. Que eu chamava de dizer amor, né? Bota os cabelinhos vermelhos aí pra fazer amizade. Porque senão, ó... Eu vou botar pra dormir. Eu vou botar amanhã pra ficar de luto. Tô falando, hein? Se quiser ter lá o freitone, vem com a cabecinha vermelha. Lá nele. Kit andando. Dá pra rila kit andando? Galera, vocês estão falando muito de cofre. Cofre, cofre. O que que tem pra ver no cofre? Porque eu olhei e não achei nada. Aí qualquer coisa depois dessa partida, eu vejo. Mano, o que é isso? Galera, 46 mil pessoas na live. Ô chat, será que a gente bate um recorde histórico aqui? De 50 mil simultâneos? Compartilha a live aí, mano. Posta no Instagram. Loga em duas contas, entendeu? Assiste na TV. Loga no celular. Se você tá com o celular aí, pega o da sua namorada. Entra na live também. Bora bater 50 casão, rapaziada. Oxi, já que é pra explodir, vamos explodir tudo, irmão. 50 mil simultâneos. Vambora. Oxi, é campeonato, é campeonato. Não é não, é a live do Frey Tune, né, vida? Vambora. Porque essa atualização tá muito brava, fi. Eu vou testar o Wukong agora. Eu tô banido do CS, pô. Na ativa desceu minha credibilidade. Eu tentei jogar CS e não deu certo. Vambora, agora eu... Hum, demorei pra pular em clock. Cara, uma coisa que eu gostei muito nessa atualização foi o fato de não precisar de um patch pra descer mais rápido. Isso eu achei muito genial. É o que eu já falava há muito tempo, né, rapaziada? Pô, você precisar usar uma habilidade de patch pra ter vantagem no paraquedas, eu acho muito ruim. E agora tá normal. E é como se a gente tivesse de passarinho, ó. Tá vendo? Que ele desce rápido, sem aquela lentidão e tal. Show de bola, mano. O Garena acertou muito. Ufa! Só faltou, né, nerf a Trogon. De resto, tá perfeito. Vambora. Eu tô sem capa e sem colete. Vou cair aqui na caixinha. Cair na caixinha. Pega aqui. Opa, já pego um colete 3. Eu preciso de moeda, rápido. Preciso urgentemente de moeda. O cara virou muito do meu lado, mano. Irmão, cuidado que o bagulho tá pegando fogo aqui. Calma aí, pessoal. Quem é amigo aqui? Quem é brother? Calma, pessoal. Pega leve, pô. Eu sou parte do cenário. Eu sou o mato, beleza? Mano. Matei, matei, matei. Vambora. Deixa eu pegar essa tiradeira. Bora, meu time. É muito hotelador, doido. Vambora. Tá todo mundo batizado já, na paz. Tá em casa. Relaxa que eu tô contigo. Eu preciso de 100 moeda, turma. Se alguém tiver... Pra fazer aquela boa pro Freitones. Fala, Zé Amor. Aí, o Zé Amor aqui, ó. Batizado, irmão. Eita, pete. Barbaridade. Mexe com a tropa, filho. Mexe com os meus hotelador, pra tu ver. Caralho, esse daqui é o famoso... Pulei, botando. Lá, o... Opa. Ah, errei. Eu... Ei, rapaziada. Esse cara aqui tá suspeito. Esse cabelo de cuica aí, ele tá suspeito. Ele tentou fazer amizade depois que a gente... Que viu a tropinha. Não queria falar nada, não. Mas já falando, ó. Boa, peguei moedinha. Agora eu vou lá pegar o meu capa 3. Ah, tem um aqui, ó. Beleza. Não, eu tô no pano dos meus guris. Rapaziada, daqui a pouco eu marco um alvo pra gente ruxar, beleza? Só deixa eu... Dá uma luteadinha. Opa. Capinha 3. Nice. Vambora. Agora eu pego o moedinho aqui, ó. Peguei moeda, agora dá pra marcar um alvo, né, rapaziada? Vambora, meus filhos. Esse daqui é os meus filhos, ó. Vamos rever os Zé Amores, rapaziada. Os teladores da live do Freitas tem que ter um diferencial. O diferencial, tá ligado? Tipo, um cabelinho vermelho. Pra falar, pô, esse cara aqui é da live do Freitas, mano. Entendeu? Então, todo telador que quiser jogar comigo, bota um cabelinho vermelho aí, mano. Ah, Freitas, não tenho. Pô, isso não é possível. Porque tem cabelinho vermelho de graça pra você resgatar. Lá no negócio de ranqueada, entendeu? Dá pra você pegar de graça. Então, não tem desculpa, chat. E tá ali, ó. Na pedra. Passa na frente não, tropinha. Mano, eu vou sair daqui. Cuidado com a mira, viu? Senão vocês matam os amigos, véi. Cuidado com a... Rádio gelo, tropa. Ó. Ó, tô... Mano, eu tô falando. Não passa na mira, não. Senão gruda, pô. Vai grudar em você, esse time. Entendeu? Tem que tomar cuidado. Mano, é amigo ali, véi. É amigo. Rapaziada, tá um pouco difícil da gente, se né, entrar num... Tá difícil da gente entrar num consenso aqui, chat. Vocês têm que ficar perto, porque senão eu vou matar vocês, sem querer. Mano, o Tur, o de camisa azul é traidor. O de camisa azul. Mata o de camisa azul. Ele é traidor, chat. O de camisa azul da França, mano. Se tiver algum terráqueo me escutando, algum telador. XPZ, mata o de azul. Cuidado, XPZ. Não. Ele tá matando todo mundo. Tá aqui, ó. Traidor. Traidor. Ele matou meus amigos. Sai daí, bobalhão. Carente. Floda carente aí, rapaziada. Ele quer atenção. Ele quer atenção. Matou os caras. Tu tentou me matar. Matou os meus amigos tudo, mano. Que cara bobo. Pra que fazer uma parada dessa, né, rapaziada? Ao invés de jogar junto, se divertir e tal, o cara prefere fazer algazarra. Só pra sair como bobão, mano. Eu, hein. Ai, frenteores. Oxi. Aí, eu sou imune, ó. Ele tacou o Romero, mas não faz efeito em mim. É passivo. O Joseph é passivo. Você não fica... Mano, que absurdo. Calma, moreno. Você quer passar no pedágio sem pagar, irmão? Mano, agora, rapaziada. Se eu tinha alguma dúvida, mano, não existe mais. Com certeza, o Joseph é disparadamente o personagem mais roubado da atualização. Eu já vou logo gravar um vídeo com ele. Ai, Calica. Muito conteúdo. Tem temporada nova pra gente pegar mestre. Tem personagem, armas. Inclusive, eu tenho que achar uma rambão, né, que foi bufada. O Joseph tá muito overpower. Porque você não recebe negativo, né? Efeito de habilidade de slow, né? De lentidão e tal. Muito, muito quebrado. Ah! Calma, mandioco. Ô, Garena, o Free Fire. Que isso, brother? Você tá campeando lojinha. Calma, moreno. Calma, moreno. Ah, seu boteco. Sai daí, Zé Ruelo. Caramba, que susto, chat. Ainda bem que nerfaram M1014, né? Hum, doutor. Tentou segurar o dedo, mas não conseguiu. Porque é o Freight Jones. Tá, tem alguém aqui. Aqui é rambão, dá pra comprar ela. Que maravilha. Arma e acessório. Comprar mira também. Que brabo, mano. Dá pra comprar rambão agora. Boa. Ó o carro quebrando aqui, chat. Tem uma pilha de moeda pra eu pegar ali depois. Você se trancou, irmão, se eu soubesse. Tá errando o HUD aí, brother? Você achou que tava de mini-use, né, danado? Você achou que tava de mini-use, né, danado? Deu tiro de pistola, rapaz? Tá errando o HUD aí, mobile? Vambora, vambora, chat. A Mac 10 tá boa, hein? Tô gostando de jogar de Mac 10. Coisa linda. Deixa eu já marcar outro alvo aqui, porque esse daqui... Deu nem pro cheiro. Tadinho. Tô muito... Eu tô com a sense da atualização. Tô com a sense da atualização, rapaziada. Quem quiser pegar aí, ó. A melhor que tá tendo. Ué. Mano. Dá pra comprar quanto superkit você quiser agora. Superkit é ilimitado, chat. Meu Deus, meu Deus. Que isso, irmão. Superkit é ilimitado. Eu não acredito. Eu acho que eu tô com a mochila cheia, né? Por isso que eu não consigo comprar mais. Deixa eu ver. Meu Deus. Deixa eu testar uma parada. 11 super... Nossa senhora. Kit andando? Calma aí. Eu tenho que tomar dano, né? Pra healar kit andando, eu tenho que tomar um daninho. Onde é que eu tomo um daninho, rapaziada? Já sei. Vem aqui. Eu não posso morrer, né? Se eu pisar em cheio, eu... Aí, boa. Alguém me ajuda. Alguém me... Alguém me ajuda? Socorro! Eu não consigo. Como é que faz? Sobe na passagem secreta? Passagem secreta? Analógico? Eu tô usando analógico, rapaziada. Aqui. Minha conta tá nerfada. Eu não tô conseguindo. Anda primeiro. Não dá, chat. Analógico? Eu tô usando analógico. Eu tô usando, rapaziada. Aqui. Eu usando analógico e clicando. É mentira? Tão trolando? Ah, vai cagar, mano. Eu tô igual um pamonha aqui, velho. Tentando heal aqui. Tipo, eu poderia estar fazendo 20 kills aí pelo mundo afora, entendeu? E os caras tá aqui fazendo ficar igual um pamonha. Sabe por que eu tentei? Porque realmente eu vi algo assim, né? Que falava sobre você usar kit em movimento. Se eu não me engano, foi o GB que postou ainda. Tem que esperar? Não, não. Calma aí, mano. Aqui eu posso tomar um dano. Calma. Ih, não tomei dano, não. Pera aí. Tem que pular mais do alto. Ah, mas se tiver que esperar, não faz muito sentido. Não, não dá. Não dá, não dá. Vocês tão trolando. Vocês são o rei da pegadinha, né, rapaziada? Vambora. 47 K na live. Compartilha aí, chat. Bora bater 50 mil até o final, hein, povo? Eu confio, mano. É difícil, mas não é possível, rapaziada. É difícil, mas não é prédio. Deixa eu ver essa rambão aqui, como é que ela tá. Cadê o meu alvo? Evolui no drop, ó. Ele vai pegar a chupetinha, ele vai querer voar aqui pra cima. Fica vendo. Esse vai ser o maior erro dele. Aí, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. Boa, burro. Tomei tiro de quem? Eu tô com a velocidade. Chate, eu tomei tiro, não sei nem da onde, porque o som do tiro tá muito... Meu Deus! Meu Deus! Para, moço! O cara tá em cima da caixa d'água, mano. Olha que cara doidão. Olha que doidão. Olha que piradão da cabeça. Ah, sai daí com esse drone, teu boteco. Oxê. Como é que eu subo lá, mano? Eu não tenho chupeta. Opa. Mano, eu tenho que ficar parado pra usar essa loja? Não, não. Sai fora. Aqui não vende chupetinha, né? Pensei que vendia. O gás. Ai, energético do poder. Ih, mataram. Morreu, morreu. Ai! Então você é bom, então, né, irmãozão? Vamos ver se tu é isso tudo. O Kong da morte! Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dano em cima de mim. Enfim, acabou. Ai, calica. Capota, lixo. Vai tomando. Vai tomando. O que é que é o Freight Jones? Sobrou o último. Deixa eu pegar esse VDus dele. Vai dar uma brincada. One tap, rapaziada. Quem quer ver o one tap? Quem quer ver o one tap? Digita eu aí, que vai rolar, hein? Eu tenho muito, muito kit. Eu tenho muito kit. Eu peguei um portal. Tá. Vou colocar o portal aqui, tá ligado? Ux, véi. Que... Eu vou fazer highlight no portal. Ah, não dá mais. Tem como quebrar ele e pegar de volta? Amigo, eu estou aqui. Ruxa em mim aqui. Ah, mano. Vai ser um botequinho, véi. Ele tá doido pra ganhar essa partida. Ele não vai ruxar. Ele tá escondido. Ele tá escondido atrás de alguma pedra, alguma árvore. Eu queria fazer o highlight do portal. Dá pra comprar portal? Danado. Ai. Deixa eu ver. Portalzinho tá atento? Mano, essa loja portátil é top. Deixa eu comprar a habilidade da Evelyn aqui. Usar a Evelyn e tal. Aí, ó. Ah, ele usou também, hein, danado. Ah, é, é, é? Ah, é? Caralho, o cara é um flash. Vai ser meus amigos indo atrás da minha ex, doido. Super velocidade. Você vai conhecer o flash agora. Foi? Ativou? Acho que não. Ativou a super velocidade? Agora foi. Toma. Ai, cariquinha. Levanta. Levanta que você não apoiou o suficiente. Você não apoiou o suficiente. Não deu, não deu. Ela é amiga da minha mulher. Pois é. Pois é. Que bonitinho, velho. Que gracinha ele rilando o kit. Gente, um Tetsuya. Quem é o Tetsuya do papai? Olha lá, perdido, perdido. Perdido. Eita, o cara dá capa, hein, mano? Você é meio bom, hein, doutor? Você é meio bom, hein? Vambora. Ah! Calma aí, doido. Eu tô enrolando pra poder bater 50k na live. Você não entendeu ainda? Rapaziada, compartilha rápido. Compartilha, mano. Compartilha pra nós bater 50 mil pessoas. 49 mil e 300. Vambora. Doutor, não me mata ainda. Calma, espera um tempo. Ó, ele quer muito me matar, velho. Ele vai me destruir. Rapaz, eu te dei o dom da vida. Não era nem pra você estar de pé, mano. Não era pra você estar respirando. Deixa de ser mal agradecido. Ó! Cara, irmão, qual é a parte que se eu quisesse te bagaçar, eu já tinha bagaçado? Você não entendeu, doutor. Fala pra mim. Qual parte que você não entendeu? Vambora, rapaziada. Vambora. 49 mil e 700 e 86. Flora da hashtag 50k. Que a gente bate 50 mil e sumo tudo, meu Deus. Já vou ensartar outra. Vambora. Sem tempo ruim. Sem tempo ruim. Eu confio, hein? Eu acredito no sonho. Eu acredito. O Tatsuya não queria deixar eu enrolar, pô. Inimigo do entretenimento. Empurra, meu chat. Empurra. Ai, meu Deus do céu. Que isso, irmão. Nossa, eu não escondi a tela. Vai ter muito telador aqui. Vai ter muito telador. Meu amigo. 49 mil e 970 pessoas na live. Falta um humilde. Falta um humilde pra gente bater 50k, rapaziada. Que isso, mano. Você é doido. Um cara que fazia live pra 100 pessoas. 50 mil é muita gente, rapaziada. Eu não sei nem como agradecer. De verdade, mano. Eu não vou ficar falando muito, agradecendo muito. Porque tem gente que não gosta de papo melancólico. Mas no final dessa partida a gente bate 50k, hein? A culpa de a gente não ter pego agora foi do Tatsuya. Foi totalmente e exclusivamente do Tatsuya, mano. Inimigo do entretenimento. Hater do Dao. Rival do Engajas. Ai, meu Deus. Vambora. Hum. Será que tem alguma coisa que eu ainda não testei, rapaziada? Eu queria saber mais e entender melhor sobre aquele portal. Aquele portal não faz muito sentido na minha cabeça. Você coloca, tipo... Aí o portal fica na sua frente. Hum, o cara pegou uma mini-use. Eu peguei uma penogenta. Cadê a penogenta? Vai, danada. Vai tomando. Hum, doutora. Ela não na lógica, achando que eu ia botar a cara pra morrer. Eu sou bobo, é? Eu nasci ontem, né? Eu vou pegar essa baobal aqui, pô. A baobal em si, ela não é muito forte. Mas com a mini-use, é tipo... Como é que eu posso dizer? Queijo e goiabada. São queijo e goiabada, mano. Eu vou ruxar aqui. Eu acho que só caiu ela, né? Só caiu ela aqui. Vou pegar... Eita. Eu tomo cada susto, porque parece que o cara tá do meu lado, por conta desse volume alto de tiro. Olha aqui o danado aqui, ó. Vai tomando. Vixe. Vai, vou baixando aqui, ó. Ativou o quê? Ativou o Joseph aqui. Eu ganhei 10%. Acabou. Acabou o Joseph, rapaziada. Calma, moreno. Calma aí, irmão. Dá um tempo pra nós. Preciso comprar um SMG aqui? Oxi, Matheus. Você tá achando que é o quê? Você tá achando que eu vou chegar e puxar a capa em você? Tu com um de vida? Cheguei logo botando no peito, irmão. Receba no teu colete. Tem gente aqui. Eu tô ouvindo. Só que eu não tenho um drone. Eu nem tenho dinheiro pra comprar. Achei. Não, aí você pulou, né? De boca no canguru, doida. Você pulou de boca na... Olha. Aí você pediu, doutora Deolane. Não tem como. Como é que você ruxa de bocão no freitone desse jeito? Logo eu. Tem mais cara, rapaziada. Ih, eu tô com bônus de velocidade na muita. Olha só que viagem. Caralho, doutor. Tu vai matar nós dois? Calma, morena. Morena, trope. Ah, eu dei capa, rapaziada. Mas eu tava agachado. Vocês viram? Ux, ela tá doida com esse foguete aí, ó. A mulher é a reencarnação, não. É cosplay do Elon Musk. Morena, trope. Tricana, eu quero o seu sabor. Você tá aqui, né? Danada. Oi, oi, oi. Morena, trope. Capota, lixo. Não tem nem o que você fazia. O complexo. DT Complex. Cara, o cara me marcou no alvo, parceiro. Nossa, eu tô valendo mais nenhum real. Ele quer me matar. Ele me marcou no alvo. 45k. A culpa é do Tatsui, rapaziada. Eu já sabia, já, mano. Tatsui inimigo do Daozinho aí, ó. Tá vendo? Mas é isso, ó. Se vocês continuarem compartilhando entrando em outro celular, a gente bate 50k. Porque é sempre assim. Tem um ciclo, né? No começo da partida, aí começa com o número de viewers. Aí no meio dá uma aumentada, né? Provavelmente o pico. Mas no final, aí que é o hype, menino. No final da partida que a rapaziada tá ligado. Será que ele vai dar buia? Será que vai conseguir? Aí é o hype. Caramba, irmão. Tô pinando é tudo. Você queria voltar, né, danado? Ele quase que consegue, viu? Você que não me dê esse bezetacinho não pra você ver, doido. Oh! Pulei botão! Grudou no joelho. Oxe, o gelo de saveiro rebaixado. Eu tô com a melhor atualização. Eu tô com a melhorzinha. Fiziu que foi, voltou. Ah, irmãozinho! Não, você não vai pegar cover no meu gelo, não. Sai fora. Ah, mano. Eu vou dar peito nesse cara. Eu cansei dele, velho. Para, doutor! Tomou costa, né? Aí, ó. Aí, ó. O carinho rolou tanto. Caralho, já morreu? O quê? Ele não morreu? Ué, rapaziada, faz as contas, chat. Contou o dano que eu dei nele? Não é possível. Rapaz, esse ainda aqui é outro. Cadê os gelos? Ah, foi ele que matou. Eu tenho que chegar mais perto. Quando o inimigo que mata, pra você pegar o gelo do loot, você tem que chegar bem mais perto, ó. Tá vendo? Mas essa aqui, ó. Se bem que ele papou, né? Não é dele em si. Mas eu vou ruxar. Esse cara aqui é meio danado, rapaziada. Ele tá onde? Tá ali, ó. O juco foi, voltou. Caralho, tá feio o negócio aqui, viu? Ué, você chega. Papa meia kill, você corre. Eu não sei que jogo você tá jogando, mas aqui no Free Fire você não faz o que você quer não, viu? Ainda mais na partida do Freitonis. Subiu na guarita. Só bem pra você ver, bubo. Vai. Aí, danado. E aí, ô Calabreso? E aí, Calabreso? Vai tomando. Valeu, Vinícius. Beleza? E eu queria deixar um recado pra aquele cara que o Vinícius matou, mano. Bicho burro. Correu, 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 correu. Correu mais um pouco. Não cansou. Correu mais ainda e morreu pro outro cara. Podia ter dado a kill pra mim no começo de toda aquela treta. Fui, o que foi? Voltou. Vixe. Vixe. Nem clicou, tuzinho. Pegue, garoto. É um mouse para que você consiga clicar na próxima. Eu tô com muita, menino. Eu tô com muita. Cara, não é você que tá jogando mal. É eu que tô jogando muito bem, entendeu? Free Fire atualizou. Rapaziada, quem quiser a melhor sense da atualização, digita um e se a gente bater 40 mil likes, eu revelo. 40 mil likes, eu revelo pra vocês. A sense da atualização, beleza, mano? Tem alguém aqui? Ou fui eu que fiz barulho? Não, fui eu. Eu tô ficando doido. Tô ficando paranoico, rapaziada. Eu tô ficando paranoico, mano. Eu jurava ter escutado alguém porque eu agachei. E aí eu escutei alguém correndo comigo agachado. Uh, um danadinho aqui, ó. Destruiu meu drone! Ai! Calma aí, calma aí. É, irmão. Você foi parado bem no gás, mano. Cara, ainda bem que eu não sou você. Ai! Ah, morri. Eu não sei por que o meu Kong não ativou. Eita, pega ele, doido! Pega ele! Ele xingou tua mãe, tu vai deixar? Falou que tua mãe nasceu banguela, mano. Quem morreu? Cara, o cara chegou pra salvar a minha vida. Que danado! Acabou com a minha arma. Poor body dodge! Ai! Quase que eu morro! Eu fiquei preso! Eu fiquei preso, rapaziada! Mano, MP5 nível 3 é muito forte, mas eu vou jogar de Mac 10, sabe por quê? Eu tô treinando. Quando a atualização, quando a temporada resetar, chat, eu vou focar no top global de Mac 10. Quem confia? Aquele arsenal da fama, sabe? Alguém aí confia que o Freixone pega pelo menos top 5, chat? Porque top 1 é embaçado, né? Os caras bugam. Eles bugam muito, ponto. Então, acaba que é meio difícil de bater de frente, sabe? Mas eu vou focar, mano. Gravando vídeo, solo versus squad, em live, é só Mac 10. Que eu acho que é a arma mais satisfatória assim, né? Então vai ser bonito, gostoso de jogar. Pô, não vou pegar top global de MP5 nível 3. MP5, quer dizer, que não tem nível, né? Aí chega aqui, toda live eu tô com aquela MP5 barulhenta. Pô, pegando top regional de SCAR, entendeu? É meio complicado essas armas. E por falar em SCAR, faltou, né? Nessa atualização, um rework no sonzinho dela, né? Faltou, hein, Garena? Oh! Isso é barulho... Oh, rapaz! Olha aí dentro! Olha só que maneiro, mano! Fizeram a base aqui em cima da escola. E por falar na escola, rapaziada, aquela passagem secreta, hein? Como é que... Hã? Fala pra mim, como é que fica isso daqui? Ué! Why? Why? Ô, véi! Sobe com gelo? É doido, como é que eu vou subir com gelo? Alguém tem que me dar pezinho. Portal? Não, eu acho que aqui dá, rapaziada. Hum, é um pouquinho mais pra baixo. Bom, eu só tenho mais um lançamento. Ai, Caliquinha! Ai, Caliquinha! Calma, calma! Calma! Tá, dá, dá! O segredo está aqui! O armário de Nárnia! Você entra aqui, você vai pra Nárnia e eu vou morrer, eu vou pro cemitério, doido, se eu ficar aqui. Cara, e todo esse trabalho pra nada, mano? Ah! Que isso? Que dano, véi! Que bosta de passagem secreta? Não tem nada lá, né? Nada de... Uau! Uou! Poxa vida, hein! Uou! Quatro vivos, rapaziada. Vou tacar um drone aqui. Rapaziada, tá camperando, viu? Os caras querem ganhar. Tô gostando de ver. Mano, vocês perceberam que eu não escondi a tela dessa vez? Mas não caiu nenhum telador? Eu acho que o segredo é esse. Eu tento esconder... E aí, danado? Você é espertinho, né, irmãozão? Calma aí, ó. Vai tomando, filho. Vai tomando. Vai tomando. Opa, corre! Esse é o momento que eu... Vamos ver o Joseph. Molecote, vem comigo. Vem comigo, irmão. Eu vou te fazer feliz. Bora ganhar essa partida. Vem, vem, vem. Eu vou te ajudar, irmão, a ser campeão desse Barrel Royale. Bora, bora. Vamos ajudar ele, chat. Cadê os outros? Faltam dois. Fala, irmãozinho, ali, ó. Relaxa, rapaz. Esse cara tá um tiro. Galera, cadê a granada de gelo? A Garena tirou? Amizade, amizade, amizade na cadeia. Só vem, irmãozinho. Falta só um agora. Vamos achar ele pra você ganhar essa partida, beleza? Relaxa. Relaxa que eu tô contigo. Aqui, irmão. Essa daqui... Ah, não dá pra mandar mensagem que eu tô solo, né? Que dó. Vou nem papar, irmão. Boa, garoto. É o Paulo. Fala se não é Paulo Plínio na situação da ranqueada. Pode me matar, guerreiro. Pode me matar, mano. Pode me matar, pode me matar. Me mata. Essa partida é sua, irmão. Essa partida é sua, guerreiro. Pode ficar com a kill, mano. Você quer a kill? Pega a kill, pega a kill. Pega a kill, irmão. Você não quer a kill, não? Ele não quer a kill, não, rapaziada. Aí, ó. Los Belos. É o Paulo. Tá vendo? Ele ia morrer ali no top 5, top 10. Mas o Freitione botou ele pra chorar, entendeu? E ainda por cima, ajudei ele a ganhar a partida. Mano, eu sou muito humilde. Eu bato na cara e depois ajudo. O cara é gente boa, né, velho? Oxi. Deixar o Paulinho ganhar a partida, eu nem vi com quantas kills ele tava. Alguém conseguiu ver? Eu não consegui enxergar as kills dele. Purgatório? Mudou alguma coisa no purgatório? Eu vou baixar, rapaziada. Eu queria jogar no Bermuda por causa da atualização, né? Mas eu vou baixar o Purgas aqui. Mapas. Purgatórios. Pronto. Rapidinho nós baixamos aqui e a gente joga. Provavelmente vai cair nele, né? Porque viu? É, Bermuda demais. Alpine? Alpine, rapaziada. Se tiver alguma coisa muito incrível no Alpine, eu jogo. Mas, pô, se for o Alpine, Alpine que a gente tá acostumado a ver todo dia, aí é embaçado, né? Vambora. Eu não vou esconder tela, não. Toda vez que eu escondo, cai 20 telador. E aí eu starto sem esconder, não cai ninguém. Mas eu acho que agora vai. Sabe por que aquela não veio? Porque foi muito rápido. Eu cliquei e na hora começou a partida. Então não dá tempo deles verem na live e sincronizar comigo. Só que agora vai dar. Vocês vão ver o tanto de telador nessa partida. Quer ver? Eu vou pro cantinho, os homens vai tudo vir, ó. Cara, a Garena não mudou o barulho do lobby, hein, mano? Eu não gostei. Ó os danados, ó os danados. Já tem um Zé Amor aqui, ó, de toquinha. Boa. Ó lá, ó os danados. Pega os danados. Ah, agora eu entendi porque não dá pra ver o cabelo deles. Eu tô sem o pacote de skin baixado. Eu tenho que baixar, né, rapaziada? Qualquer coisa bota a toquinha, rapaziada. Da toquinha eu consigo ver, mano. Eita. Vambora, vambora. Tem muito telador do... Você é louco, cachoeira. Vambora. Vou pra pack. I am pack. Ah, se bem que eu fui muito pra pack, né? Vamos fazer uma call diferente? Vou pra clock. Clock tower. Eu não caí em clock nenhuma vez hoje. Tem que ficar comentando pra ganhar pontos? Tem... É, galera, o padrão do YouTube, você tem que comentar a cada 15 minutos, tá? Pra ganhar o pontinho. Então comenta qualquer coisa aí, entendeu? Só pra... Você... É porque aí o YouTube reconhece que você não é um bot, não é uma máquina. Infelizmente, não tem como eu mudar. Eu gostaria, né? Até porque eu não queria forçar ninguém a ficar comentando a cada 15 minutos, mas é padrão da plataforma. Infelizmente, pessoal. Ó o dragão. Ah, ele tá de periquitim, né? É amigo. Ó lá, ó lá, ele, rapaziada. Mata ele ali, meus time. Brota nele, não. Vai lá, pega ele. Dá murro. Cara, esse danado não toma capa não, né? Aí, ufa! Finalmente, pelo menos um. Hum, deixa eu comprar aqui. Um dronezinho e tal. Tem bastante tela aqui, hein? Esse daqui é quem? É o Wonderman. É, né, danado? É, né? Eu tô de olho em tu, hein, ô doidão. Ô doidão. Será? Mano, será que ele é traidor, rapaziada? Eu não vou... Eu poderia botar a tropinha pra ir atrás dele ali. Só que, né? Eu acho que eles vão começar a brigar, mano. Eu vou cair meio isolado aqui. Ou será que ele me matou só pra eu respawnar? Não sei. Eu tô de olho em tu, hein, ô doutor. É, meu amigo. Se você der qualquer indício de traição de novo, eu boto tua mãe pra ficar de luto, entendeu? E eu tô sem arma, ó. Se eu morrer, vai ser culpa sua. Fala, Alok. Ih, Alok. Você quer dropar seu loot aí, irmãozão? Aí, obrigado, obrigado. Muito obrigado. Muitas graças. E aí, doutora? Você tá de fama, né, danado? Tudo bem, melhor que nada. Mas foi esse cara aqui, ó, que me matou. Ele tá bem ali, ele. Mas eu acho que o cara não é traidor, não, rapaziada. Ele usa a tag da minha ex-guilda. Então ele, né, deve ter feito uma resenha. Ou talvez até mataram sem querer também, né? Atirando, sei lá, foi atirar no bandeirão. Foi fazer uma... Mas se bem que ele deu oito tiros, né? Então. Mas beleza, vambora. Eu vou confiar nele. Todo mundo merece uma segunda chance. Ele vindo aí, ó, o danado aí, ó. Mano, calma aí. Que eu vou pegar o meu carregador aqui, rapidão. É, né, danado? Eu tô de olho, hein? Se você puxa a arma, eu já ia ver uma malícia, uma maldade. Aí eu ia mandar os irmãos te cobrar, viu? É, rapaziada. Opa, aqui tá... Hum. Hum. Vambora. Família! Brota na lojinha, patrão. Dropa as arminhas aí pro freio. Tchores! Pra gente marcar um alvo. Tem cara onde? Mano, muito cara, mano. Muito, muito cara aqui. Ave Maria, que isso. É o trem, bebê. Pega a tropa. Eita peste, menino. Deixa eu vir pegar esse capa 2 aqui que eu vi, marcado. Cadê ele? Tinha um capa 2 aqui, rapaziada. Cara, eu não tô fechando, velho. Vou descer e pegar aquele 3 lá embaixo. Já pegaram, né? Provavelmente, óbvio. É claro, ó. Já até desmarcou, coitado. Mano, que doideira. Muita gente. Fala, minha nossa senhora. Barbaridade. RNT Picasso, o nome dele. É, se tomou muito doido. Bora, deixa eu ir lá lutear. Vem, minha tropinha. Minha tropinha do hype. Tem que tomar cuidado, porque sempre quando tem muito telador assim, eu fico meio receoso, né? Infelizmente, tem uma galera que trola, né? Tomei tiro, ó. Carabinals. Ah, minha MAC 10. Calma aí, calma aí, time. É quem? É o Wonderman. It's a Wonderman. Vambora, vou marcar um alvo aqui em Factory. Diga-me. Oxi. Fica perto, hein, pra não marcar vocês. Porque senão, eu vou ter que botar vocês pra ficar de luto também. Ah, esse inalador aqui, ele não inala muita... Ah, ele inala, tipo, ao passar do tempo, né? Ele inala um, dois, três e vai recuperando HP. Eu achei que ele só dava velocidade, porque você fica bem mais rápido, ó. Tá vendo? Você fica bem mais velocista. Comprei a habilidade da Evelyn, marquei a brabinha. Ela vai ficar muito brabinha quando eu ver 40 bonecos rushando nela. Tadinha, ela só quer... Ó, tá vindo, ela tá vindo, rapaziada. Mal sabe ela o que aguarda. Tá vindo, meu time. Cuidado, viu? A gente tá em pouco, graças a Deus. Se ela soubesse, ela não tava rushando não, certeza. Ela parou em alguma casa, tropinha. Tá, tá recuando. Eu acho que ela viu. Eu acho que ela viu, time. Ela tá correndo. Ela tá correndo. Ela tá correndo. Vai pegar tirolesa, certeza. Ó lá, a brabinha. A brabinha pegou tirolesa. Opa. Na cerca, na cerca, time. Mano, eu não tenho muito gelo. SVDY, mano. Ele matou um dos nossos. Cuidado, viu, time? Cuidado. Se trancou? Tem que tomar cuidado pra não matar ela, mano. Boa! Caraca, a Laura botou o cara pra chorar aqui, coitado. E a SVDY, não tá vindo pro patrão? Boa. Que isso? Apareceu alguma coisa aí. Correu, ele correu. Cancela o Kong. Mano, o cara nem tenta trocar, velho. Ele só corre, coitado. Cuidado, time. Vai lá, sobe na casa. Sobe na casa, tropinha. Ele tentou fazer. Essa aqui não é minha. Ele tentou fazer amizade, coitado. Tadinho. Tentou correr. Viu que não ia dar. Aí ele fez amizade. Pobre doutor de Olano. Turminha, pra consultar os pontos, tá? Que você tem aí da lojinha, é no site que tá na descrição. Não tem como consultar pelo chat, não. Porque senão ia ficar muito bagunçado, sabe? Negócio de points, points. Eu tentei marcar um alvo, mas eu esqueci que a brabinha tá viva. Bora lá na brabinha, turma. Rapaz, tem um cara em cima da casa, doido. Ainda é maluco, não. Cara, eu vou pegar essa tirolesa aqui porque eu confio nessa rapaziada. Essa rapaziada se mostrou de bom coração, tá ligado? Eu confio de olhos fechados em todo mundo aqui, mano. Até no cara que me matou lá, ele tá ali, ó. Tá ali vivo. Entendeu? Igual eu falei, todo mundo merece uma segunda chance. E olha como ele tá bonitinho, comportado. Mapa ficou legal, né? Eu gostei também. Não ficou nem muito pesado por conta da neve. Pô, a galera queria que fosse igual 2019. Só que aquele mapa era cheio de neve, né? Então era um pouco pesado. Mal otimizado e tal. Esse daqui tá bem melhor. Até porque é mais realista também, né? Galera, país que neva não fica tudo coberto igual no mapa bermuda antigo. É desse jeito, ó. Alguns picos de neve, outros não. Será que esse cara tá em cima? A brabinha tá em cima da casa, chat? Eu acho que ela tá em cima. Ah, ela tá em cima, com certeza. Ela pegou a chupetinha desse drop aqui, ó. Aqui, aqui. Vem comigo, time. Rapaziada. É... Eu preciso que vocês vão na frente, mano. Será que ela já subiu aqui tem muito tempo? Com certeza ela vai querer marcar. Sem sombra de dúvidas. Vem aqui, ó. Lá. Esse foi o maior erro da vida dela. Eu sabia que ela ia fazer isso. Tava muito óbvio. Boa. Puxa, ela tava com duas... Dois foguetes? Fala, Wanderer... 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 Caraca, essa casa aqui ficou o hype, hein, mano? Fazer um bate-soco aqui, ó. Todo mundo já pensou criar uma sala personalizada? A nova Factory? Caraca, um drone aqui. Ah, a gente vai ruxar naquele cara. Alguém tem chupeta? Não, né? Mano, eu tô evoluindo naquele drop da esquerda, ó. Será que é dos nossos? Tem um cara lá no aberto. Duzentos... Olha lá. Perdi o meu capacete, tá? O danado é bom de bala, vô. Cuidado, meu time. Ele tomou costa. Vou descer. Vou aproveitar pra descer, comprar um capacete. Ai, ai, ai. Pouca vida que eu perdi. Comprar um capacete aí a gente ruxa nele. Mano, esse negócio de super kit não ser mais limitado e barato, sem moedas, eu achei muito top. Ainda mais pra mim, né? Que eu jogo solo versus squad, então eu não posso rilar um kitzinho normal. Um kitzinho normal e para 70 de HP. Pô, eu preciso sempre tá com a vida no máximo. Esse cara aqui é amigo. Tem que tomar cuidado. É, rapaziada, vocês tem que ficar mais perto, porque senão eu vou acabar com... O que é isso, cara? Cuidado, Loki. Alô, que o cara é bom, viu? Eu não sabia que ele tava aqui, não. Esse cara é outro, na verdade. Não é o alvo. Aqui, ô danado, aqui, ó. Cadê, boteca? Tá achando que você vai voltar, é? Ó, o Alok farpando. É, what the hell? Quem é essa, doutor, aqui, time? Aqui, ó. Caralho, Alokinho. Camir, Camir, Camir. Boa, Alokinho. Cara, é quase que eu mato o Alokinho, rapaziada. Ele pulou pra botar... Camir, não, pô. Falei pra ele usar o Dimitri. Tem cara aonde, hein? Tinha maluco atirando daqui. Ué! Oxe, papai do minha kill, véi. Foi tu, né, danado? Foi tu, né, safado? Não, você vai pagar com a vida agora. Aí, ó, aí, ó. Aí, ó. Vai tomando, vai tomando. Vai tomando. É, meu irmão. Boa, agora só tem eu e o Alokinho. Ah, Alokinho, você tem uma chupeta aí, brother? Se tiver alguma chupeta, taca pra gente subir no telhado da casa. Da escola? Ah, não consigo pegar nada, mano. Ele tem logo duas, ó. Vai vendo. Usa uma que eu uso a outra. Irmão, nós vai tirar o X1 do ano aqui. O X1 do século. Tá ligado? Alokinho de um lado, o Freitione do outro. Você fica aqui posicionado, ó. E eu fico daqui, Alokinho. Não, você tá achando que é X1 de... Fih. X1 de soco nada, irmão. Não, X1 de soco não, quer dizer, X1 de tiro nada. Vai ser de soco. Cadê? Música. Naruto. Naruto. Ah, meu PC tá travando. Aqui. Vai, já dropa esse porrete que eu sei que tu tá na mão. Ah, meu PC tá travando. O meu positivo não... Né? Vai, vai! É, danado. Vai tomando, vai tomando, vai tomando. Não corre não, não corre não. Não corre... Ah, não. Ah, caralho. Jutsu de substituição. O cinturão é meu, pô! Oxe, eu sou o brabo! Frentione é o brabo! Frentione é o brabo! A música no talo, moleque, não dá nem pra ouvir o que eu tava falando, só o tururururu! Vambora, rapaziada, buiazão, deixa o like aí, ó, vamos bater 43 mil de... 43 mil de like, ó, 43k de like, então 1, 2, 3, deixa o like, se inscreve no canal e vambora, vambora! Eu já vou puxar mais uma partida aqui, testando a atualização, né, que acabou de chegar no Free Fire, muita coisa nova, mano, gostei muito dessa atualização. Eu só acho que os caras vacilaram em não mudar o lobby, o lobby tá muito barulhento, tá pequeno, então tinha que fazer alguma coisa, né? Mas tá bom, de resto tá perfeito. Aqui, ó, começou a porradaria, ó. Ah, galera! Novo item da atualização, esse botão aqui do celular, ó, você usa ele, o jogo fica mutado, olha só que incrível. Obrigado pelo membro William Júnior, valeu pelo Superchat Code 777, obrigado Roger, seja bem-vindo. Valeu pelos membros de Presente Tiago, tamo junto, Tiagão Souza, é nóis. Valeu pelo apoio, viu, meu lindo? Você amassou. Obrigado Kaique, seja bem-vindo. Valeu André Lima, obrigado Luciana, seja bem-vindo, Lu. Obrigado Conrado Cardoso, com a foto do Spider-Man. Spider-Man? Spider-Man. Boa, caralho, tem muito telador aqui. Filho, usei logo um júteo de substituição, no meio da pancadaria, vocês viram? Aquele ali foi o brabo. Oi, colito. Vambora. Nobruzeira tá indo. Né, nobruzeira tá vindo, hein, rapaziada. Dia 3, ele vai descer pra Ilha Bela, pra gente ir num show do Tiaguinho, mano, da tardezinha. Peguei um ingresso pra gente, né, pra receber o homem aqui na ilha. Que quando eu fui pra São Paulo, ele me recebeu lá, agora sou eu quem vou fazer a recepção. Eu que vou ser a concha maior dessa vez. Toda vez que eu vou pra São Paulo, eu sou a concha menor, né, eu fico por... Agora eu vou ser a concha maior. Na hora de dormir. Eu tô caindo em cima do... Meu Deus, o que que eu tô fazendo? Caraca, rapaziada, que viagem. Ah, é, é? Caralho, dois Tatsuya, mano. Irmãos gêmeos. Caiu um cara aqui agora. Pega a moedinha. Ih, Davi. Foi mal, vou deixar teu loot aqui, irmão, pra você voltar. Você é amigo também? Esse daqui não é não, ó. Esse daqui tá até com arma na mão, pra matar nós. Esse daqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Quase que eu morro pro Peixoto. O Peixoto sentou o dedo de MP40, filho. Só que o problema é que o Peixoto não sabia, mas eu tava de Mega e 7. Vai tomando, vai tomando. Pega esse inalador. Ó o inalador de energético aqui, ó. Você pega, usa, recupera HP e você fica rapidão. Esse daqui é muito brabo, mano. Ih, danado. Tem um danado aqui, time. Dá pézinho, dá pézinho, tropinha. Eita, pô. Que é pézinho não. Os caras aqui é bagaçal. Vai tomando. Vai tomando. Freitones. Opa, esse cara aí. Eu não vou interferir, não. Você, eu vou. Ai, meu Deus do céu. Grudou no amigo, mano. Rapaziada, esse daqui era o intruso, chat. Eu fui matar o intruso. Eu matei o amigo sem querer, mano. A mira grudou nele. Meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Esse daqui é inimigo, inimigo. Pega! Esse daqui é inimigo também. Chegou agora. Ah não, esse é amor, esse é amor. Tá em casa. Tá em casa, tá em casa. Mata ele não, mata ele não. Tá, aqui é todo mundo brother, né? Todo mundo brother. Aqui é todo mundo friend. Tá vendo porque tem que usar o cabelinho vermelho, mano? Porque aí eu não reconheço quem é amigo, quem é inimigo. Eu saio matando todo mundo. Os que chegam depois, tudo roda, filho. Ó o pau quebrando aqui. Amigo. Matei. Esse daqui é amigo, é amigo, é amigo. Ah, o Zé Amor aqui, ó. Esse Zé Amor aqui é bonitão. Esse cabelinho aí é o melhor que tá tendo. Vambora. Caralho, é muito caro, doido. Olha isso. Isso porque eu matei uns 15 ainda. Tem um cara aqui, chat. Ó. Mano, ele tá por dentro. Matei, matei. Calma, calma, povo. Calma, rapaziada, calma. Os caras, mano, quando tem muita gente, a rapaziada fica perdida. Não sabe quem é amigo, quem é inimigo. Aí eles começam a brigar entre si, mano. Aí começa uma guerra. Marqueu. Felps. Fala tu, Felpolio. Vambora. Mano, essa lojinha portátil é uma das melhores coisas da atualização também. Eu sei que eu já falei isso muitas vezes. É que essa atualização teve muita coisa boa, mano. Só que o fato de você estar aqui e poder usar uma lojinha é muito top, mano. Tipo, não necessariamente você precisa andar até lá. Dá pra marcar alvo? Dá pra marcar alvo, meu Deus. Nunca fui triste. Aí, time, ele tá ruxando, ó. Ele tá ruxando. Vai tomando. Eu não preciso nem da minha tropinha pra te matar, doidão. É, danado. Você vai ficar enguiçado agora, doido. Tá repreendido, doido. O cara sentou o aço de Mag-7, viu? Mataram? O cara é brabinha de novo, rapaziada. Quer de novo? Não apoiou o suficiente, né? Você tá querendo, né, danado? Qual foi? Bora. Mano, a brabinha tava aqui. Eu acho que ela morreu. Ela era teladora. Eu acho que eu matei a brabinha na partida passada. E nessa daqui, ela caiu junto comigo de novo e fez amizade. Eu só vi o nick dela sendo abatido, coitada. Rodou. Deixa eu marcar um alvo aqui, tropinha. Pra gente já meter ele ruxadão. Fica perto, hein, pra não marcar vocês. Se alguém for marcado no alvo, vai ser oprimido. Meu amigo, a meta do chat tá 10 mil likes. A live já tá com 43k de likes, mano. Essa meta aí tá mais atrasada que tudo. Marquei o The King. Vambora, meu time. Vambora, meus... Oxe, eu tô de capa 3. De capa 1, quer dizer. Vou comprar um nível 3. Ih, caralho. O cara me matou, mano. Me matou aí, rapaziada. Bota a mãe dele pra chorar. Eita peste. Tá com a granada aí. Tá trancado do lado da lojinha. Tá com a granada que linguiça. Tá com a granada que linguiça. Eita, moleque. Eita, doutor. Pega. Oxe, Tatsuya. Tatsuya, mata ele. Tatsuya, burro. É, meu amigo, você tá trancado. Tem o que fazer, não. Aí, ó. Toma. Vai tomando. Vai tomando. Vai tomando. Vai tomando. Vai tomando. Ele matou. Ele matou. Mata ele. Aí, quase que o cara leva geral, mano. Boa. Ravena? Cara, é a Ravena mod, doida. A Hakuda. Cara, dá um tiro em alguém aí pra tu ver. Pra eu ver se tu tá de hack mesmo. Quero ver. Ó, tá chegando aí, Ravena. Tá chegando o cara aí. Aí, ó. Dá milhões nele. A hack, velho, dá. Que hack. Essa Ravena aí tá. Oxe, hack falido, doido. Só dá peito, irmão. Calma aí, calma aí. Deixa eu esconder a tela aqui, rapaziada. Rapaz, o cara demorou 10 minutos, rapaziada. Pra me trollar, mano. Fez a... Ó, mandou o bandeirão ainda, o menor. Caraca. Não, ele é burro, né? Ele poderia ter me matado no começo da partida. Que aí seria mais trágico. Pô, ninguém merece esperar um minuto no lobby. Pra achar uma partida na hora que cair e morrer. Mas depois que eu matei 10 bonecos, ele veio fazer graça. Aí não muda nada, ué. A gente starta outro e fé. Eu tenho que baixar as skins, mano. Pra reconhecer os amores. Ó a minha live lá atrás. Eu deixei a janela aberta. Vocês gostaram desse cenário, rapaziada? Deixa eu ver se dá pra focar aí. As tomadas. Né? As tomadas ali aparecendo. Entendeu? Aí lá tá o computador, ó. Ah, dá pra abrir também a janela. Será que se abrir ela por completo fica melhor? Deixa eu ver. Calma aí. Startou a partida aqui. Não olha pra minha bunda, hein. E aí? Vocês acham mais bonito? Aquela cidade ali é Caraguatatuba. Esses negócios brilhando são prédios. Prédios. Geralmente eu faço live no quarto fechado, né? Com a luz acesa e tal. Dessa vez eu resolvi fazer um diferencial. Alguém gostou, mano? Vocês acharam a bosta? Deixa eu mudar a meta aqui. E aí, ô Caraguatatubo. Caraguatatubo. Meta 50 mil likes. Vambora. Deixa o likezão aí, turminha. Pra cima, meu povo. E aí, chat? Vocês já estão com quantos pontos na lojinha? Eu quero saber. Eu tô ansioso pra ver quem é que vai pegar o Playstation 5 primeiro, hein. Ou o PC Gamer, mano. Os caras tão numa corrida contra o tempo aí. Tem que assistir todas as lives. Do início ao fim, rapaziada. Até o encerramento. Tô vendo que no encerramento, aquela tela lá de obrigado por assistir. Que fica uns 3, 4 minutos. Vai ter 10 mil pessoas na live, mano. Só pra farmar ponto. Bando de vagabundo, né. Porque aqueles... Ó, se você for parar pra pensar. 5 minutinhos. Acumulando. No final, quando tiver lá perto de resgatar o PC. O Play 5 vai fazer uma diferença gritante, tá? Fica aí, povo. Tu tá moscando e não sabe... Moleque, esse cara tá vindo com arma na mão, mano. Esse danado aqui, ó. Já matei um. Ah! Olha que cara guatatua. Na hora que ele levantar, eu vou chegar, ó. Capota de novo. Não apanhou o suficiente, né. Eu sei. Às vezes... Cara, eu não julgo o fetiche de ninguém. Às vezes a pessoa gosta de apanhar. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou bater. Eu tô aqui pra ajudar o próximo, mano. Entendeu? É bíblico. Ame o próximo como assim mesmo. Se o próximo tá com vontade de apanhar, eu bato no próximo. Olha lá o danado. Nossa, na hora que eu parei de atirar, ele saiu. Olha que bandido, mano. Isso daqui devia ser crime. Mano, eu tô sem capa e sem colite. Calma aí, danado. Deixa eu comprar uma... Pegar isso daqui. Que agora eu consigo comprar um capacete, pelo menos, né. Não dá pra sair perambulando por aí como se eu fosse um homem de ferro. Ah, até o homem de ferro foi de arrasta pra cima. Quem é o Freightonis, né? Pronto. É, né, danado. Opa, calma aí que grudou no errado. Não, amizade nada. Amizade... Caralho, você não morre? Amizade nada. Você só quer fazer amizade porque você viu a gangue. A gangue dos motoboys. O que tá acontecendo? Rapaziada, alguém tem um colete pra dropar? Aí, dropa um coletinho pra nós. Esse cara aqui... Dropa um coletinho pra nós aí, família. Cara, o cara relando kit aqui embaixo. Aqui, tropinha. Aqui, tropinha. Ah, eu peguei logo do Draquinho, filho. Vai correr não, safado. Ah, o cara usou o Tatsuya, mano. Que azar na hora que eu fui dar capa nele, velho. Maluco, que... Ah, não, não. Os caras tá trolando muito. Eu vou fazer mais amizade com vocês não, hein, rapaziada. Eu vou botar em todo mundo aqui. Eu vou botar a mãe de vocês pra chorar, velho. Mata esse boteco aí embaixo do túnel aí, ó. Mata ele aí, meus amigos. Pô, eu tô sendo mais traído que... A mulher do Arthur Aguiar, mano. Que isso, Black? Por que você fez isso comigo? Pô, mano. Agora eu vou chorar. Pega ele, time. Pega ele. Pra cima, aí dentro. Não vou fazer mais amizade não, rapaziada. Com todo o respeito. Aí, não tem ela não, pô. Senão eu vou ter que matar, na moral. Não tem como, pô. Já fui traído três vezes já na live de hoje. Eu tô me sentindo a Joelma, mano. Bora. Faz amizade não, pô. E aí, galera? Eu quero saber quem postou lá no Instagram assistindo a live de hoje, hein, mano? Com 40 mil pessoas simultâneas. Vou repostar geral. Cara, é o cara top 29 do Brasil de M19 717. Que arma é essa? Eu nem sei o que significa isso. Freitas, de quanto tempo em quanto tempo ganha ponto? Tá aí uma pergunta que eu não sei. Mas tá ganhando ponto? Então tá bom. Se tiver ganhando, tá show. Show de bola. Obrigado pelo superchat, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da Massuvelina. 49 mil simultâneos. 49. Caraca, mano. Eu vou ter pesadelos com aquele Tatsuya que me matou. Ia pegar 50 casão, rapaziada. 50 mil pessoas numa live é muita coisa, mano. Vambora, vambora. Área azul, hein? Olha o tanto de cara. Deus, eu tenho que jogar muito focado aqui pra não morrer. Eu não morri nenhuma vez no começo da partida, né? Só fui traído, velho. Era pra eu ganhar todas que eu joguei. Se não fosse os teladores traidores. Caraca, sentou o dedo, filho. Nem ligou pra nada. Meu amigo, a mira gruda num que grud... Só que eu ia meia. É, né, danado? Então vai tomando. Então vai tomando. Se gastou o seu Dimitri, né? Cadê o opador? Já usaram. E aí, danado? Bastou um tiro, mano. Tem cara em todo canto aqui. Tudo bem, rapaziada. Eu vou fazer amizade e eu só não vou dar mole, tá ligado? Pra não morrer pros amigos. Pros inimigos, na verdade. Pros traidores. Aí se eu não der molinha, GG. Que aí os caras não vão me pegar desprevenido, aí eles não vão conseguir me matar. Se eles atirarem pra me matar, eu tá com gelo e mato eles. Pegou a visão? Puxa, um novo futuro aqui, ó. Já é, Elvis. Que isso? A habilidade é um, dois, quatro. Que da hora. Vem na caixa, mano. Poxa, virei mato sem querer. Mano, eu não sei o que tá acontecendo, mas depois da atualização, tá muito loot. Muito loot no loot dos caras, velho. Vem muita coisa, tá ligado? Parece até que é o final da partida, pô. E aí, danado? Amizade nada. Amizade nada. Caralho, o Draken é bom, né, velho? O cara é reluando o kit aqui. Oxi! Ué. Ele briga no colete. Ele pegando... Ó, o mato aqui, ó. Esse mato aqui é amigo... É amigo ou é inimigo? É menino ou menina? É pacote ou bolacha? É amigo, né, danado? Mano, o cara tá de trogon, velho. Cara, e o pior é que... Pô, não tem nem como você não ficar desprevenido com a trogon. É três e já era. Acabou. É três batucado e acabou o baile. Tá, rapaziada, tá tudo pra cá, ó. Preciso de uma mini use, time. Alguém tem? Oxi. Tá doidão ou é, Felipe? Que isso? Ué, cadê o cara daqui? Eita peste. Vala, minha nossa senhora. Que isso? Muito cara, chat. Que partida é essa, mano? Bufar a ranqueada. Tem um cara aqui, mano. Esse cara tá vivo ainda, meu Deus. Que isso que tá acontecendo nesse jogo? Calma aí, danado. Tô rilando kit. Agora a gente pode trocar de igual pra igual. Tô saindo, hein. Vou te pegar, hein. Vou te pegar uma ova, filho. Eu vou meter o pé. Cara, eu vou morrer pra esse cara, mano. Me ajuda, telador. Telador! Socorro, telador! Tu não é amigo, não! Ah, pelo amor de Deus, viado. Esse cara, mano. Que cara asqueroso, velho. Jogaram! Rei do... Rei do FF? Pô, mano. Aquele cara não era meu amigo, não, rapaziada? Da camiseta de mestre? Não, aí tá difícil demais de jogar. Vou fazer mais amizade, não, rapaziada. Na moral, agora todo mundo que vem eu vou matar, mano. Esse daqui é o passado do vilão. É o passado do vilão. Vou fazer mais amizade não, chat. Vocês que me perdoem aí, mas... Vou jogar sozinho, mano. É lobo solitário. Toda vez que eu penso que o cara é meu amigo, ele me mata. Entendeu? E aí eu não sei em quem atirar. E eu morro. Perco meu colete. Pô, já faz umas quatro partidas que eu não sei o que é um buia. Tava sendo a live do buia. Eu tava ganhando todas. Aí começou a dar errado quando eu fui traído. Fala uma música de traído aí da Marília Mendonça, mano. Iê, 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 infiel. Agora ela vai fazer o meu papel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Eu tô só... Só a sofrência hoje, menina. Não dá pra confiar mais em ninguém aqui. Não vai dar pra fazer amizade não, meus queridos. Só que o problema é que é muita gente, né? Se eu comprar briga com o telador, ferrou, mané. Os caras vão todos focar em me matar só. Ou eles estão comigo, ou eles são meus piores inimigos, entendeu? Aí eles vão dar a vida pra me matar. Se tá junto, tá ok. Amizade. Amizade! Agora, se eu não faço, né, parceria ali, aí os caras vêm triste, mané. Vêm doido pra cima do Freitólias. Olha o tanto de cara. Esses pontinhos amarelos em pé que são o quê, mano? Ah, são os negocinhos de moeda. Caralho, cara de... Eu matei um cara que... Morri pro namorado da raja? Namorado da raja, mano. E é muito telador, rapaziada. Tem como jogar assim, não, pô. Se eu faço amizade, os caras me matam. Se eu não faço amizade, os caras me matam. Eu não sei se eu vou pra lá ou se eu vou pra cá. Eu só sei que pra onde eu for vai dar errado. Essa cambada é de sem futuro. Inimigo da carteira de trabalho. Rival do CLT. Não tem mais o que fazer, não, mané? Eu vou ficar telando live, bobão. Por isso que não tem namorada. É por isso que não pega ninguém. É um bom cozão mesmo aí, ó. Eu vou ficar fazendo telando a live do Freitólias. Eu tenho um probleminha. Ah, caçar o emprego, vagabundo. Namorado da raja. Tu é corno, rapaz. Seu corno. Namorado da raja. O nome dele me matando. Esse vagabundo, mano. Piado. Que isso. O cara já usou o Brig Knight aqui dos Brig Knights. Só pra ele ficar assustado. Só pra ele tomar um sustinho. Essa partida aqui eu tô mais morto que tudo, menino. Não tem nem como sobreviver. Peguei a moedinha. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu. O cara ali, ó. Esse aqui é o telador que me matou na passada. Aí, ó. Ele me mata traindo. Mas quando bate de frente... Ai! Quando bate de frente, morre igual um boteco. É assim que esses caras jogam. Já sei, já sei. Vem aqui, ó. Utiliza a super lojinha. Ah. Eu quero um colete. Ué! Não dá pra comprar colete. Que lojinha bosta! Ai! Isso daqui é de graça? Caramba! Que top! Vários itens gratuitos. Isso daqui é remédio contra telador, tá? Peguei. A troga. Vem! Ah, mano. Tá sim. Tá no modo granada. Pode... Tomou, né, danado? Morreu, né, danado? Os caras me foguetando. Olha lá de Niner. Paiada, essa ranqueada aqui só tem doido, mano. Ah, que isso, pô. Tomei dos dois lados, mano. Morri por... Quem é esse cara de pé aqui? Deixa eu ver. Tomara que ele mate, né? Porque se ele morreu, eu não vou conseguir ver quem é. Ah, não. Vou sim. Era o namorado da Raja. Carai, que telador caótico, né, mano? Esse moleque. Carai, que cara mais caótico, mano. Ele me atrapalha de todas as formas. Ele me matou lá em pé. Que eu só morri porque ele me pegou nas costas agora. Lá ele ao cubo. Que cara chato, mano. Quem é esse moleque aí, doido? Ele quer me beijar, rapaziada. Ele não é namorado da Raja, não. Ele quer ser namorado do Freitas. Muda o nome aí. Bota namorado do Freitas, pô. Você não quer a Raja, não. Você tá querendo, é eu, doido. Que cara mais doente. Moleque, agora eu quero ver se cara conseguir telar. Eu vou ficar uns 10 minutos aqui, ó. Parado, 10 minutos. Live do lobby. Entendeu? Mas eu vou jogar uma partida sem telador. Não aguento mais morrer, mano. Eu só dei buia no começo da live. Não, calma aí, rapaziada. Respila, ó. Enquanto isso, vai deixando like. Bora bater 47 mil likes. Não tem como eu startar pra cair com 40 malucos tentando me matar. Né? Convenhamos. Olha eu recaindo outra vez. Lembrei que tô bloqueado. Amanhã a temporada reseta. Do Ouro ao Mestre. Já vou passar o dia gravando o vídeo. Caralho, que demora pra achar a partida, mano. Já comecei, já. Ou será que não? Pode ser um bait também. Ave Maria. Eu acho que meu jogo caiu. Eu vou ter que relogar, mano. Meu jogo bugou, rapaz. Alô, tá alguém me ouvindo aqui? Olha aqui. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Tá procurando partido, ó. Isso porque eu cancelei. Já tá em 20 segundos. A outra chegou em 1 minuto. Ah, vou esconder tela, não. Vai ter tela aí também que eu... Agora eu vou botar todo mundo pra chorar, filho. Vou botar todo mundo pra chorar aqui que eu tô só o ódio aí, ó. Pronto. Pronto. Vem, vem. Que eu vou matar geral também. Eu sou maníaco, mano. Esse daqui é o passado do vilão, mano. Eita peste. Tá todo mundo aqui. CS vai ter só na live de amanhã. Minha conta tava banida hoje. Aí eu não consegui jogar. Vambora! Obrigado pelo superchat, Skrull. Skrlua. Cara, que nome difícil de pronunciar, hein, irmão? Tinha um mais fácil, não? Bastante cara. Bom, eu esqueço, né, que eu tô sem capicolete, mano. Aí eu caio ruxando. Tenho que lutear primeiro. O que que temos aqui? MP5. Caralho, o negócio de paraquedas tá bugadão, né? Não é bugadão. É da atualização, isso. Fala, danado. Pra que essa ignorância, mano? Pra que isso, Dan? Pra que isso, Dan? O Dan queria fazer. Andando pra cima de mim, rapaziada. Não faça isso, Dan. Vamos ser amiguinhos, irmão. Você quer me matar pra quê? Você vai colocar no seu histórico, mano? Você vai postar no seu tiquiteco, velho? Eita, peste. Vai aí, Alok. Mata ele, Alok. Caralho, Alok. Cuidado. O inimigo tá ali, ó. Aqui, ó. Vem comigo, Alok. Aí, ó. E o inimigo aí, ó. De troca, viu? Meu Deus, só tem doente nesse Free Fire. Ah, cagar no mato também, ô Gabriel. Oh, rapaziada. Chegou alguém. Eu não vou usar essa lojinha porque não dá pra comprar capicolete. Isso que é uma merda. Ah, vai tomar no rabo, viado. Que isso, mano? Caralho, não tem como, irmão. Acabei de matar o Gabriel. Xodó, ele cai de... De... De bisão atrás de mim. Ah, só tem louco aqui. Eu vou cair aqui de novo, filho. Eu não vou arregar pra esses botecos, não. Será que a caixa tá aberta já? Mata ele aí, o Dan. O Randan, Dan, Dan e Alokinho. Os meus amigos leais. Essa Sony aí, velho, de bisão. Senão ela vai vir atrás de mim de novo. E agora eu tô sem loot. Ô, Danado. Peguei uma paradinha aqui, hein. Uma paradinha interessante aqui. Uma Spar 12. Me chama de areca. Piada, não é possível, mano. Porra. Porra, que isso, cara? Caralho, esse cara é doente, mano. Esse cara é doente. Nossa senhora, que raio, irmão. Essa Sony aqui, ela quer. Ela tá querendo. Ela tá querendo, mano. Não, eu vou fazer uma parada aqui. Calma aí. Não tem como, não. Os caras tão me perseguindo, velho. Não tem como jogar desse jeito, pô. Cara, é muito lixo, mano. E o pior que parece... Essa mina parece um fantasma. Ela não se aproxima. Ela chega do nada. Igual um vulto, uma assombração. Quando eu vou ver, eu já tô tomando tiro já, de bisão. Só peito. Uma bicha ruim da peste, mano. Fiz uma parada. Agora vai dar certo. E o buia nada ainda? Pô, tá ossada, mano. Como é que joga? Só tem carente nesse jogo? Pior que eu tinha matado geral, mano. Só que a mina me pegou desprevenido duas vezes. Minha conta tá bugada. Não tá achando partido, velho. Aí, agora foi. Vambora. Agora vai dar certo. Caralho, tá ossada, hein? Mas agora não vai ter telador, não, rapaziada. Agora não vai ter telador, porque eu botei duo. E os caras não sabem que eu startei duo. Tava jogando só solo. Stonks! 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 Os caras telam só de sacanagem, porque eles não vão ganhar nada com isso, pô. Beleza. O cara chegou, me matou. Mas não vai mudar nada. Ele não vai ganhar cididor. Ele não vai ganhar hype. Não vai ganhar nada, entendeu? A única coisa que ele ganha é estragar a partida dos outros. Você é o líder do salto. Claro que eu sou. Só tem eu no time. Eu sou o líder supremo da equipe aqui, né? Eu sou o capitão. Eu sou o ruchador. Eu sou o granadeiro. Eu sou o suporte. Eu sou de tudo nesse time. Let's go. Foca, Freitiones! Foca, Freitiones! Vou cair na AUG. Que é bom que eu já tenho uma arminha garantida caso alguém ruche em mim. AUG é meio pedra, né mano? Não tem nem o que fazer. Ela pina muito, véi. FX choca. É o nome do doido. Pega o doido. Um cara passou correndo aqui e sumiu, hein? Comprar o drone. Eita peste. O que é isso? É de graça? Item normal. Ah, esse daqui é de graça. Agora tá nomeado os itens na lista. É item normal? Item de acessórios? Maneiro. É, a Garena tá caprichando, rapaziada. Vai. Fala dela. Garena. Garena ou Free Fire. Pegar esse dropzinho. Pô, é bem melhor. Olha só. Se fosse uma ranqueada solo, ia ter oito caras atrás de mim, mano. Solo versus duo, né? Sem os teladour saberem, não tem ninguém, mano. E tipo, o problema não é nem os caras rucharem, entendeu? Porque eu mato todo mundo, véi. Teladour não aguenta comigo, não. Só que os caras vêm na crocô de laje, na maior lagartixeira total, tá ligado? Tá ligado? Igual a um. Vai, danado. Quase que eu passo direto, véi. O cara sumiu, véi. Hum, ele sabe. Ué. Cara, acabou a bala, mano. Ah, eu vou... Cara, que arma podre. Calma aí. Cara, que lojinha top, mano. Você tá evoluindo o drop ainda, seu sacana? Para, moça! Ah! Como o peito é poderoso, né? O cara te dá... Por isso... Mano, eu desisto, galera. Eu desisto de tentar ganhar uma partida, pelo amor de Deus, mano. Que isso, irmão? É impossível jogar esse jogo, mano. Muito cara. Eu vou cair numa cal mais isolada, eu vou tentar dar um buia pra vocês, porque não tem condição, não. Pô, eu corro de uma trocação porque chegou 5 duo. 50 bonecos. Aí, pô, eu passo por um cara que tava evoluindo o drop de MP5 nível 3. E me sento o aço. Morri igual um miserável. Tava sem gelo também. Caraca, fizeram praga pra mim, mano. Tô azarado. Jogando na maior estratégia, pô. Subi na... Subi na casinha lá, comprei uma granada, matei o cara, todo bonitinho. Puxei no outro. Pulei botano. Aí o cara me deu um rajadão de MP5 nível 3. Fiquei com um de vida. E aí eu falei, mano, vou guivar essa trocação, porque tem tanto cara e eu tô sem gelo, tá ligado? Eu preciso... Eu ia em direção à lojinha, comprar recurso e aí depois eu voltava. Só que aí tinha um doido pra me pegar no meio do caminho. Tô droppendo, evoluindo o drop. Os caras chegam do nada. Ahem. Vou cair numa calma mais tranquila agora. PEC tá muito doida, muito, muita gente. Ficar no meio de um sandubão assim não é saudável. Cara, eu acho que dá pra ir pra mil. Daqui, 40 na cabine, dá pra ir pra mil. Tem bastante gente, mas não é aquele monte ensurdecedor. O problema de mil é que se tiver telador, os caras me marcam de cima do morro. Aí é meio embaçado. Toda vez que eu caio em mil em live, tem alguém me esperando em cima do morro, mano. E aí, maluco, os caras pegam subindo e é só vapo. Rapaziada, deixa o like. Bora bater a meta de 50k, Chad. Faz a boa aí, meu time. O cara caiu melhor, teve nem o que fazer ali. Bom, se ele... Mano, muita gente, velho. Tô sem arma. Se ele tiver... Se ele parar pra mirrajar ali, ele morre pro outro. Ah, vamos lá, né? Tentar achar uma arminha. Opa, achei. Ai, morri. Não tinha nem o que fazer. Cara, aí tinha quatro caras vindo pra mil, mano. Depois que eu pulei, veio todo mundo. Eu vou pra PEC agora. Eu não consigo ganhar uma partida, velho. Eu vou entrar em depressão, mano. Eu tava muito feliz. Tava muito bom pra ser verdade hoje. Tava muito bom. Moleque, comecei a morrer. Não ganhei mais nada, irmão. Mais nada. Eu tô falido. Que isso? Que tanto... Tá, calma aí. Se eu achar uma arma, eu faço meu nome. Boa, obrigado. Isso daqui tacou sozinho, tá? Não tacou esse gelo, não. Esse celular, ele é meio doido. Ele tem vontade própria. Oxi. Vai tomando. Não reclama. Shhh. Eu não quero ouvir nenhum piu aí dentro. Vai tomando. Calma aí, deixa eu relar um kit. Que merda, mano. Quem usa Orion e Sônia? Você tá aí, né, danado? Ah, mano. Pô. Qual foi? Eu tô, mano. Eu vou jogar de Trogon. Eu vou jogar de Trogon, mano. Não é possível. Só assim pra eu ganhar uma partida. Muito cara rushando, mano. É bom que de Trogon eu resolvo o assunto rápido. Eu não fico enrolando. Porque aí não dá tempo de acumular a gente rushando em mim, tá ligado? Cara, esse barulho eu não tô gostando. Ele tá me confundindo muito. Toda vez eu acho que a trucação é do meu lado, sendo que é mó longe. Cara, eu roubei aqui o dela. Eu roubei aqui o dela ainda? Tadinha essa moeda. Ai. Viado. Que horas foi que esse cara veio, mano? Não, não. Não é possível. Não é possível, mano. Cadê o meu botijão? A guilda dele. Eu não escuto. Mano, ele não fez barulho, viado. Oh. 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 Tá impossível. Tá impossível ganhar uma partida, irmão. O cara não fez barulho rushando. Não ouvi ele. Você é louco? Não. Toda vez que eu for lutear eu vou me trancar. Ó, eu vou jogar de trogon. Quando eu for lutear, parar na lojinha, eu vou me trancar. Hum. Deixa eu ver. Fala mais medidas precavidas aí, rapaziada. O que mais eu posso fazer pra não morrer? Porque, pô, tá osso, mano. Tem que tomar um banho de sal grosso também. Não, o cara chegou do nada. Ninguém ouviu. Não tinha nem como eu me defender ali. Não tinha nem como eu imaginar. E olha como o som do jogo tá alto pra mim. Pra você estar numa, né, agradável. Comparado a minha voz, a live e tal. Mas pra mim tá bem alto, pra eu escutar. E mesmo assim eu não ouvi. Me dá uma trogon. Me dá uma trogon aí, ô Gareno. Moleque, eu detesto essa arma, mano. Eu fui tentar matar ele com o capa, quase que eu morro. Ah, e se eu morro aqui ia ser muito triste, né? Tipo, eu já tinha matado o cara. Não precisava eu correr o risco de botar a cara. Mas eu botei só pra tentar dar capa. E se eu morro desse jeito? A situação já não tá muito agradável. Freitione, você ainda quer ficar fazendo bonito? Por isso que morre, otário. Quer ficar dando capa? O negócio é dar peito, fi. É peito! Pô, vai dentro! Vem! Seus galos! Prodono errado! Socorro! Viado, o cara tá me foguetando, viado. Que isso, irmão? Ranqueado a nível impossível. Ranqueado a nível impossível, viado. Ativei o bichinho sem querer. Eu queria usar a loja. Esqueci que não dá pra comprar o Break Night, mano. Não dá pra comprar a capa, rapaziada. É só na lojinha normal. Se o cara tá com a granada aqui, eu tô morto. E se eu sair, eu tô morto. Porque eu não tenho gelo. Tá querendo, né, meu velho? Ah, calanzinho. Que isso, calanzinho. Cara, é triste jogar desse jeito, mano. Os cara me quebra, velho. Não tem como. Eu fiz muita kill, mano. Quantas kills eu fiz? Pô, matei muito boneco, velho. Não acaba. Os cara telam a live só pra me matar, mano. Aí eles vêm... Eles só vêm quando eu não tenho loot. Porque se eu pego o calanzinho, rapaziada... Se eu pego o calanzinho... Se eu tivesse um gelo, pelo menos... Mano, eu pegava o calanzinho, cara. Que calanzinho assim, miserável. Nossa senhora. O calanzinho ia sofrer na minha mão de uma forma inimaginável. Só que o calanzinho, ele sabe que eu tô sem loot. Que eu tô tomando tiro de todo lado. Aí ele vem pra ajudar. Entendeu? Isso que é foda, mano. Carai, que ruim, velho. Não consigo ganhar. Vazou o som? Eu tô ligado. Eu cancelei na hora que saiu o som. Eu não tinha startado... Eu startei naquela hora e eu parei a partida e depois eu comecei de novo. Não, eu só saio daqui quando eu ganho a partida. Live infinita. Live infinita hoje, rapaziada. Esqueça tudo. Esse paraquedas ficou ruim. É um pouquinho ruimzinho de controlar, né? Ele faz... Ele faz... Ai... Tomei tomando. O nick do cara é roubo a freita, 50k. E ele tá levando geral, ó. Ele vai me ajudar a ganhar essa partida. Necessito de ajuda. Ih, ele tá aqui o danadinho, ó. Uh, caindo uma Mac 10. Aí sim. O Kongzinho é brabo, hein. Eu acho que eu matei o cara errado. Esse Matheus de novo, velho. O cara cai comigo toda a partida, mano. Cadê minha Mac 10, jogo? Ah, não, Garena. Garena, calma aí, Garena. Vou ter que gastar um gelo aqui, hein. Cara, eu morri procurando minha Mac 10, que sumiu, velho. Ah, não, mano. Rapaziada, não vou mais jogar, não. Hoje tá osso, velho. Ganhamos duas, três partidinhas aí, mas não dá. Não tem como, não. Rapaziada, olha o cara cair na trajetória aí, burro. Só telador, viado. Cê é louco. Ah, mano, eu morri por causa que minha Mac 10 sumiu, irmão. Eu não ia jogar de bisão. O cara chegou do nada, eu nem ouvi também. Eu não sei porque eu não tô escutando o pessoal ruxando. Muito telador, mano. Que isso? Não tem como jogar com esses caras, não. Olha aí, ó. Chegou o outro doido. Aí o doido vai morrer pro outro doido. Advogado. Esse advogado eu acho que nem tá na live, né, advogado? Ah lá, tadinho. Sobrou só o cara que, o cara, né? O cara, pô, mó legal aí, ó. Nutella live, entendeu? Ele que sobrevive. Sabe por quê? Que o Ben sempre vence no final, mano. Entendeu? É por isso que ele tá vivo. E é por isso que ele vai morrer agora. Eita, mafioso. Advogado é o nome dele. Eita, advogado. Morreu pro xexê o terror. Esse xexê o terror, ele... É o terror mesmo, viu? Arrancou o colete do coitado do advogado lá. Rebentou ele. É, rapaziada, hoje não é meu dia não, mano. Só deu pra ganhar a partida no começo da live. Agora tá mó zica, mano. Dessa vez aqui eu não morri não foi nem porque, sei lá, tava trocando e morri, mas... Sim porque eu tava tentando achar a arma que sumiu no loot. Barbaridade. Mas é isso aí. Eita peste, o homem tá com a mira. Valeu pelo membro, Cody. Tamo junto, mano. Valeu, William. Pelo membro não, obrigado pelo superchat. Valeu, Roger. Obrigadão, rapaziada. Todo mundo que colou na live hoje, deixa o like aí pra gente bater 50k. Mas é isso, mano. Não tem como jogar, não. É muito caro atrás de mim. Eu não tô com muita sorte hoje pra bater de frente com essas lendas. As lendas. Porque se eu faço amizade, eles me matam looteando. Eles fazem algum macete ali, né? Mas é isso. Amanhã tem mais live em 7 horas da noite. Fechou? Fala com a Garena. Eu já tentei falar, né? Eu, no Bru, a gente já tentou conversar sobre esse negócio de tutelador e tal. Porque nossa live, como tem muito público, acaba que tem muito tutelador. São 50 pessoas na partida. E, tipo, 20 sabem onde a gente tá e tentam matar a gente da live, sabe? Então é um pouco embaçado. Mas não adianta. Eles não têm como resolver isso, né? Infelizmente. E aí a gente segue. Eu sou vítima. Sou vítima dessa situação. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Obrigado pela live. Amanhã, 7 horas da noite, tem mais. Deixa o like aí. Tamo quase batendo 50k, hein? É nóis, família. Beijo. Tá quase... Ah, tá cedo? Tá nada, pô. Fiz 10 minutos aí ainda, pô. Eu faço 3 horas de live. Eu gosto de fazer 3 horas de live porque eu não tenho um contrato, né? E aí acaba que o YouTube, ele recomenda melhor com 3 horas. Se eu fizer 5, 6, ele vai dar uma trollada por conta do algoritmo. Mas é isso. Valeu, valeu, rapaziada. Beijo. E aí, seu estelador. Amanhã eu pego vocês, viu? Bando de vagabundo. Cansado. Miserável. Os caras ficam me traindo, mano. Me matando. Isso não é legal. Não é divertido. Eu fico triste, mano. Queria dar um buia, velho. Eu só consegui 2 buia hoje. Live do 2 buia. O cara joga 15 partidas e faz 2 buia. Ave Maria. Adeus. Até amanhã. Tô triste. Valeu, valeu. Beijo. Fiquem com Deus. Galera, pra consultar o ponto na lojinha, tá aqui na descrição. Fechou? Você entra no link e vê lá quantos pontos você tem. Eu vou ver quanto eu tenho também. Valeu, rapaziada. Beijo. Até amanhã. Fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau. Vocês estão farmando um ponto, né, danado? Eu vou encerrar a live, fio. Acabou, hein? Acabou a barganha aqui, hein, bando de vagabundo? O PS5 é meu? Eu vou encerrar a live, fio. Eu vou encerrar a live, fio. Eu vou encerrar a live, fio. Don't be secure